Abertura Muito bom dia. Tudo bem? Em nome da Fundação Ebert, a FES, muito bem-vindos ao seminário sobre os impactos da eleição de Trump para a América Latina e o Brasil. A Fundação Ebert é uma fundação política que trabalha junto com o Partido Socialdemócrata da Alemanha, o SPD, e os sindicatos e várias organizações da sociedade civil em várias cidades da Alemanha e também em 100 países no mundo. Como você sabe, a Alemanha tem um relacionamento bem diferente com os Estados Unidos que a América Latina. Deixa-me dizer algumas palavras sobre isso. A Alemanha ocidental foi liberada do fascismo pelos aliados e, entre eles, os americanos que marcaram a era pós-guerra na Alemanha em muitos aspectos da cultura, da economia, no comércio e na política. Este forte relacionamento mudou com a guerra no Vietnã e os movimentos dos anos 60 e 70 da esquerda na Alemanha. Também tivemos muitos protestos e uma mudança da política em frente dos Estados Unidos contra a invasão do Iraque. E nosso chancelor, deste tempo, Gerhard Schröder, recusou a colaborar na invasão do Iraque, que causou tanto dano irreversível no Médio Oriente como podemos ver agora. Contudo, as relações entre a Alemanha e os Estados Unidos estavam fortes e meu país agora ficou em choque sobre o facto que um dos países com uma história mais antiga das instituições democráticas como os Estados Unidos agora está liderado pelo Sr. Trump. A percepção dos Estados Unidos na América Latina, obviamente, está muito diferente e está marcada pelos enfrentamentos durante os tempos da Guerra Fria e das dictaturas militares na América Latina e pelo combate dos Estados Unidos contra os movimentos da esquerda em vários países da América Latina. Também está marcada pelo dano que foi feito e continua a ser feito pela guerra contra as drogas, de uma forma que eu acho muito desumana e apenas destrutiva, como vemos na Colômbia, no México e aqui no Brasil. Também, obviamente, o relacionamento entre a América Latina e os Estados Unidos está marcado pelo negócio de recursos extractivos, como o petróleo. Os Estados Unidos são o maior investidor externo e o segundo maior comprador das exportações brasileiras. Mas também a América Latina e os Estados Unidos são conectados pelo intercâmbio humano e cultural, como os migrantes e a sua história nos Estados Unidos. Bom, por que falar sobre o Trump? Eu estava pensando outro dia, não podemos simplesmente ignorar este senhor racista, sexista, nacionalista e egocêntrico. Mas, por que não falamos sobre algo mais agradável? Bom, infelizmente, não podemos. Ele está se aproveitando dos medos da população minoritária nos Estados Unidos, que querem um mundo menos complexo, eu acho. Eles querem um mundo mais organizado por estados nacionais, um mundo dominado pelos homens brancos e de outros centenários, como o gabinete atual do Brasil. Aqui já temos. Não podemos ignorar o Trump, porque ele está contra nossas normas, normas cívicas, humanas e liberais. Ele usa as mídias, como nós vemos lá no Twitter, para divulgar mentiras e acusar a mídia crítica de serem falsas. Ele também está simbolizando um novo tipo de políticos, o antipolítico. O empresário que pretende que vende um mundo de trabalho. Mas ele é um milenário que lucra muito com o capitalismo global. Agora está contra o capitalismo global e mais para o nacionalismo. Bom, podemos dizer muito mais sobre o Trump, mas eu acho que o grande problema é que temos muitos Trumps neste momento. No mundo é um fenômeno, não é só uma personalidade. São políticos que pretendem ter soluções simples para um mundo cada vez mais complexo e que prometem o good old times para os que não lucraram como capitalismo global. Estes políticos se aproveitaram do fracasso de um capitalismo salvagem globalizado que domina cada vez mais a política. E nós vivemos tempos perigosos para a democracia e as relações internacionais. Talvez, eu não sei, não espero, talvez nós vemos uma onda de conservadorismo, de direita, que quer o fim de uma política multilateral que já foi criada, entre outros, pelo ex-presidente do Brasil, Lula da Silva. Um fim de um diálogo norte-sul, que foi criado, entre outros, pelo chancelor Willy Brandt da SPD, nos anos 70, na Alemanha, como uma comissão muito famosa e grande que envolvou todo o mundo da América Latina, desde África, Ásia. E também uma política sul-sul, criada por lideranças dos BRICS nos últimos dez anos, em tempos mais democráticos que os atuais. Eu acho que nós vivemos o momento mais difícil depois da Segunda Guerra Mundial, com autocratas como o Erdogan na Turquia, o Putin na Rússia, entre vários políticos da direita na Europa, em poder e o caminho do poder, como o Vildas na Holândia, bom, temos vários nomes. Como ensina a história da Alemanha e a situação atual no Brasil, eu acho que não temos nenhuma garantia que direitos conquistados vão ficar. Não temos uma garantia. A democracia sempre tem que ser defendida. Ficar com os nossos valores e, ao mesmo tempo, manter o diálogo com países desafiando a esses valores é muito importante. Mas este diálogo não tem que ser só entre governos, mas também com outros atores da sociedade civil, importantes atores como os sindicatos acadêmicos, ativistas e políticos, como nós fizemos hoje. Por isso, agradeço muito a presença da Ana Avedanio, do Tomás Pali e do Rafael Lloris para viajar de longe para estar aqui conosco hoje no Brasil. Obrigado muito por fazer esse longo prazo para estar conosco em São Paulo hoje. Espero de uma discussão maravilhosa e um debate frutal e interessante. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Nós vamos dar início, então, à primeira mesa do nosso seminário sobre os impactos da eleição do Trump para a América Latina e o Brasil. Esse seminário, que é organizado pela Fundação Frederic Ebert, pela Fundação Perseu Abramo, pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, o INCT-INEU, e pelo Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais. Eu sou Ioli Líada, sou membro do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, e também com muito orgulho membro deste grupo de reflexão, que, como creio que todas e todos aqui sabem, e também aqueles que nos assistem pela TV FPA, é um grupo que foi criado há cinco anos. Foi criado em 2012, com três objetivos fundamentais. O primeiro era colocar em diálogo, em articulação, os ativistas dos distintos setores intelectuais, membros de partidos políticos, gestores, representantes de movimentos sociais, de organizações não governamentais, membros do governo, enfim, representantes dos distintos setores que tinham entre si, tinham em comum, a defesa do que poderíamos chamar de uma política externa progressista, de uma política externa consonante com um projeto de esquerda. E, naquele momento, esse grupo de pessoas identificava esta política progressista com as diretrizes daquela política externa que estava sendo colocada em curso, colocada em marcha pelo governo Lula, a partir de 2003, e que ficou conhecida por uma expressão cunhada por um dos seus principais formuladores e impulsionadores, o Celso Amorim, como uma política externa ativa e altiva. Então, o primeiro objetivo era colocar em diálogo, em contato, em articulação, essas distintas pessoas que trabalhavam, que atuavam com política externa e que tinham essa visão comum progressista, de esquerda, sobre como esta política pública deveria ser executada. O segundo objetivo articulado com esse era justamente disputar o apoio na sociedade para esta política externa ativa e altiva, tendo em vista que os seus opositores, faziam isso diariamente. Acho que todos aqui cansaram de assistir através dos grandes meios de comunicação que amplificavam opiniões de think tanks de direita e que, diuturnamente, atacavam esta política externa e, portanto, fazia-se necessário que os setores que concordavam com ela também viessem a público fazer essa disputa e angariar apoio para ela. E o terceiro objetivo, não menos importante, era trabalhar para a democratização da política externa brasileira, através da criação de canais de participação social na sua formulação, na sua elaboração e, quiçá, na sua execução, via, por exemplo, conselhos, conferências, com participação social. Esses eram os três objetivos básicos. Como eu disse, o grupo foi criado em 2012, e eu, revendo, até para fazer um pouco essa recuperação histórica, revendo um pouco os nossos documentos de criação, me dei conta de que fomos criados oficialmente, embora o processo de refletir sobre isso fosse anterior, mas, oficialmente, nós nascemos em maio, portanto, nós estamos quase aniversariando agora, praticamente aniversariando agora. Cinco anos é relativamente pouco tempo, mas eu creio que nós podemos todos nos orgulhar do que fizemos nesse período. Além das nossas reuniões regulares, as reuniões entre os membros, que são reuniões fechadas, nós realizamos vários eventos públicos, inclusive uma grande conferência junto com a Universidade Federal do ABC, e muitos seminários como esse, que estamos realizando agora, publicamos um livro e temos publicado diversos artigos e também notas opinativas, que refletem a opinião do grupo todo, quando achamos que isso se faz necessário com relação a algum fato que envolve a política externa ou as relações internacionais. Esses artigos têm sido veiculados no nosso blog, isso também é uma conquista, mantemos um blog ativo, o Brasil no mundo, e também através dos nossos parceiros, com destaque para a Carta Capital. Hoje já somos mais de 100 membros, e não estou mentindo ao dizer que recebemos diariamente pedidos de novos ingressos. Então, acho que o trabalho que nós temos realizado é importante. No entanto, esse trabalho está só começando. E é importante identificar que a conjuntura na qual atuamos hoje é muito diferente daquela de cinco anos atrás. No âmbito interno, acho que não é nem preciso dizer. Nós estamos sob a égide de um governo ilegítimo, impopular, e um governo que postula uma política externa que nós poderíamos chamar de passiva e submissa. Em contraposição à ativa e ativa, esta é passiva e submissa. Mas no âmbito externo, no âmbito internacional, também houve mudanças profundas. A Catarina já falou um pouco sobre elas. E acho que há cada vez mais sinais claros de uma amplificação da crise e da instabilidade do sistema político e econômico internacional. E um desses sinais é justamente a eleição do Trump. Nós poderíamos dizer que a eleição do Trump é, por um lado, uma consequência dessa instabilidade, dessa crise e instabilidade do sistema político e econômico internacional. Mas, por outro lado, ele também tende a ser causa, vetor de mais instabilidade e mais crise. E esse é justamente o tema desta primeira mesa. O tema desta primeira mesa é... Deixa eu pegar a minha colinha aqui. É justamente o impacto do governo Trump nas relações internacionais. E, para esse debate, nós contaremos com três contribuições fundamentais. E eu gostaria já de chamar os nossos palestrantes à mesa. O primeiro é Rafael Iores, que é da Denver University, dos Estados Unidos. Muito obrigada pela presença. O segundo é o Sebastião Velasco, que é do INEU e da Unicamp, e também membro do grupo de reflexão sobre relações internacionais. E o terceiro integrante, que é o Marco Aurélio Garcia, da Unicamp, ex-assessor especial, tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma. Ele teve um contratempo, mas está a caminho, e certamente chegará a tempo de fazer a sua intervenção. Ele pede desculpas, realmente foi um problema, mas já está a caminho, então estará conosco em breve. Nós elaboramos algumas perguntas orientadoras para o debate. Eu creio que vale a pena ler, até para quem está nos acompanhando, se informar um pouco sobre qual é o escopo do debate que faremos aqui. As perguntas que nós gostaríamos de ver discutidas aqui seriam, o que significa era Trump para as relações internacionais, para a América Latina e, em particular, para o Brasil? Quais são os impactos no multilateralismo, no papel das Nações Unidas e em outras organizações voltadas para a defesa da paz e dos direitos humanos? Quais as possíveis reações das outras potências, Estados e blocos internacionais? Quais os reflexos de tais políticas em temas como política de segurança, energia e as questões ambientais? Como vocês podem ver, questões muito simples, muito fáceis de abordar. E por isso, porque são simples e fáceis de abordar, nós vamos conceder aos palestrantes entre 15 a 20 minutos, que certamente serão mais do que suficientes para isso. Estou brincando, eu sei que isso exige um esforço de síntese grande, mas os nossos palestrantes a possuem, sem dúvida. Então, nós funcionaremos assim, de 15 a 20 minutos, e depois abriremos para perguntas, algumas perguntas, a depender do tempo, algumas perguntas do público aqui presente e também daqueles que estão nos assistindo, que poderão enviar as perguntas pela internet. Aqui tem um recadinho, mas como eu sou quase uma analfabeta digital, se eu entendi o recadinho, é que as pessoas devem usar a hashtag Seminário Trump, com S e T maiúscula, é isso? No Twitter, para enviar as perguntas. E para a gente alcançar os trend topics hoje. Bom, é isso. Acho que é um procedimento simples, recolhemos as perguntas pela internet, e algumas devem ser feitas aqui ao vivo, e depois, evidentemente, devolvemos a palavra aos palestrantes para que possam responder e fazer suas considerações. Ok? Então, vamos ao que interessa. Eu quero passar a palavra ao Rafael Iores, agradecendo muito pela presença. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Ah, tem que falar no microfone. Exato, claro. Vou botar mais para cá. Está dando agora? Não sei se eu vou gritar aqui. Eu já falo alto por natureza. Bom, bom dia a todos novamente. É um prazer estar aqui. De fato, expressar a minha satisfação, foi uma longa jornada para chegar aqui, mas é um prazer. É até de algum privilégio participar dessa conversa, desse grupo tão ativo. Agradecer as fundações, a Priscila Abramo e a Freire Ebert pela organização, ao grupo de R.I. O Gonzalo, o pessoal, e o Oli, que está, a Catarina, que estão mais diretamente envolvidos. Eu queria tecer alguns comentários, especialmente com o tempo que foi dado, e participar da conversa. Eu acho que o mais importante é a gente pensar isso de maneira coletiva, de maneira de rede. Então, para começar, como sabemos, já desde o início do mês, o senador Aluísio Nunes Ferreira, eu vou ler, porque eu tenho várias coisas para cobrir, então, para tentar cobrir bastante coisa, para depois, para o debate, uma coisa mais informal. Do PSDB Paulista, foi empossado como ministro das Relações Internacionais, substituindo o também senador Paulista, José Serra. Muito esperava desse último, dada a sua longa trajetória, peso político, mas, apesar de uma suposta tentada guinada política, na Casa de Rio Branco, sua gestão foi mais marcada pela própria natureza de um mandato interino, e de baixíssima legitimidade, que pouco deixa como legado, agora assumido pelo seu colega de partido. Dentro desse cenário, que prolonga a tradição de chanceleres políticos, que muitas vezes, especialmente em período de transição, assumem a liderança da nossa diplomacia... Mais devagar, está certo. Ah, claro. O meu sotaque gaúcho e a minha velocidade gaúcha não ajudam. Muito bem. O que se pode esperar, então, da atuação internacional do Brasil na atual conjuntura, turbulenta, definida pela chamada era Trump? Vamos lá. Na minha visão, eu acho que apresenta grandes desafios, assim como também possíveis oportunidades para o Brasil e para a América Latina. Em primeiro lugar, nós sabemos que o Trump representa o nacionalismo norte-americano enraivecido, sempre presente, mas especialmente em expansão agora, nos últimos anos, começando, de modo mais claro, com o chamado Tea Party, movimento de matriz reacionária e xenofóbica, que se organizou para contrapor as políticas progressistas do governo Obama a partir de 2009. E, embora muitos esperassem que Trump e o seu partido, partido de ocasião republicano, não conseguissem coexistir no poder, o que se tem visto desde a vitória de novembro passado é uma aproximação interesseira entre as duas partes. De fato, tanto Mitch McConnell quanto Paul Ryan, respectivamente os presidentes do Senado e da Câmara Federal norte-americanas, têm se mostrado como importantes defensores do controverso presidente, de modo especial o primeiro, presidente do Senado, cuja esposa, Elaine Chao, é ministra, membro do cabinete ministerial de Trump como ministra dos transportes. Ainda assim, especialmente agora, após o fiasco da semana passada do Trumpcare, falar sobre coisas presentes é complicado, você tem que ficar evoluindo a apresentação. O que não é de todo claro, não é claro como o governo Trump será, o que serão as prioridades. Nós sabemos que figuras muito próximas ao presidente continuam enfrentando denúncias diárias, semanais, de envolvimentos em escândalos, de corrupção, de lobby, e o governo como um todo continua imerso, especialmente no problema da influência russa na eleição do ano passado. É uma lógica de quanto mais se abafa, pior fica, lembrando um pouco a situação do Watergate, quanto mais se tenta negar, mais se descobre alguma coisa, dando um certo gás para a imprensa americana, hoje em dia, finalmente, tentar ser um pouco mais investigativa, depois do apoio que deram informal, formal, à própria candidatura do Trump, porque dava ratings. Hoje em dia, nós vemos isso, um governo que está muito restrito, como vimos ontem, a governar pelas leis, pelas mandatos, ordens presidenciais, ordens executivas. A sua influência no parlamento está bastante complicada nesse momento. Dessa maneira, sobre o risco de estarmos tentando prospectar sobre um alvo cambiante, o que se chama moving target, ou seja, um governo que continua sem posições claras. Eu acho que algumas questões a gente pode aventar. Em primeiro lugar, se por um lado, ainda que o assessor para toda a obra da presidência, o ultranacionalista Steve Bannon, tenha se consolidado como uma das maiores influências na Casa Branca, outras posições-chave estariam sendo ocupadas por figuras de caráter um pouco mais pragmático, não necessariamente menos conservador, mas mais pragmático, como secretário de Estado, o Rex Tillerson, o de defesa, o general James Mattis, e o novo assessor agora, depois do primeiro que não se deu muito tão bem, assessor de segurança nacional, o general McMaster. Assim, talvez, a gente possa imaginar que haverá alguma disputa burocrática para evitar, talvez, intervencionismos de uma natureza mais aventureira, de uma matriz mais culturalista, ligados a essa visão mais apocalíptica de choque de civilizações, ancorada pelo Steve Bannon. O que não quer dizer, é claro, que o interesse em preservar as suas tradicionais zonas de influência, como a América Latina, deixem de pautar o governo norte-americano e a sua ação no nosso hemisfério. Assim, apesar da alta relevância do tema da imigração pela fronteira sul e dos latinos indocumentados em geral, especialmente na alavancagem da campanha do Trump durante as primárias republicanas do ano passado, para além da questão do prometido muro, o relacionamento mais geral na gestão norte-americana atual com seus vizinhos do sul ainda carece de maiores definições. Sabemos que Penha Neto, o combalido atual presidente mexicano do PRI, vem tentando mobilizar a questão desse suposto pagamento do muro a ser construído, supostamente, assim como das agressões aos mexicanos em geral na campanha do Trump. Ele tem usado, Penha Neto, essa situação como forma de melhorar sua própria baixíssima popularidade hoje em dia no México. E sabemos também que até agora as desencontradas tentativas de um diálogo bilateral, seja por Trump ainda como candidato, seja pelo seu atual chanceler, não foram, como era de se esperar até agora, satisfatórias. Mas, independente de que se consiga fazer com que o México pague ou não pelo muro, o fato é que, não surpreendentemente, o mais provável é que o governo Trump não tenha a América Latina e muito menos o Brasil como um dos seus focos. Ironicamente, a atual gestão Temer a Luísio Nunes parece estar interessada em tentar avançar uma agenda comercial de forte matriz neoliberal, ainda que os atuais ventos soprando na região e no mundo não se mostrem muito propícios para esse curso de ação. De fato, a menos que setores empresariais chaves nos Estados Unidos se mobilizem fortemente para reverter o discurso protecionista e unilateralista America First do Trump, essa visão mais livre e mercadista em voga crescentemente no Brasil e na América Latina terá pouca chance de sucesso. Como possível contraponto, o movimento propondo, buscando, sugerindo uma maior integração entre países latino-americanos parece estar começando a surgir em alguns países encabeçados por algumas líderes políticos de diferentes matrizes ideológicas, interessantemente, como Chile no México, tem começado a ser percebido. Como o Brasil deveria ou vai combinar a responder a esse chamado? A se considerar o foco menos latino-americanista da política externa PSDBista, PMDBista, a participação necessária do Brasil em um projeto dessa natureza não parece o mais provável, dado o foco supostamente não mais ideológico, que parece se estar buscando no Itamaraty. É uma ironia isso, evidentemente. Cabe lembrar que o atual chanceler foi o enviado escolhido pelos políticos pró-impeachment para explicar para o Departamento de Estado a situação do país, algo que demonstra claramente um viés subserviente do governo desgoverno interino. A atitude de buscar abrigo nos Estados Unidos, além de refletir as prioridades atuais, indica também de maneira inesperada, já visto os comentários do Aloysio Nunes sobre o Trump, não vai ganhar, é possível que ganhe, e certamente irônica, indica também uma orientação equivocada do ministro, já que ocorre exatamente no momento em que o Zéuas, como nós sabemos, está cada vez mais se fechando, mostrando um lado muito mais unilateralista e até mesmo sem maquiagem, imperialista do país, especialmente não só com a região, mas também com a região. Dessa maneira, ainda que não esteja totalmente claro como que a atuação dos Estados Unidos vai se dar no hemisfério, e mesmo no nível global, se vai ser mais unilateralista, se vai ser mais militarista, se vai ser mais intervencionista, sabemos que a baixa relevância para o governo Trump das questões ambientais, é uma das questões que foram levantadas aqui, dos direitos humanos, da reforma das agências multilaterais, temas onde o Brasil vinha até recentemente assumido um protagonismo cada vez maior, sabemos que esses temas têm uma baixa relevância, o que tenderá a agravar ainda mais a pouca importância do Brasil e da América Latina dentro do planejamento estratégico norte-americano. Poderíamos vislumbrar assim que, para além da questão migratória, onde caso haja lideranças regionais à altura, talvez seja possível que se produza algo novo, o ex-chanceler mexicano Jorge Castanheira tem sugerido muito essa possibilidade, podemos discordar ou não com a importância e a possibilidade disso, o mais provável é que a América Latina tenha uma grande dificuldade, incluindo o Brasil, em se beneficiar do governo Trump. A menos que se considere como suficientemente positivo dentro da atual turbulenta conjuntura mundial e regional, que o governo Trump não venha a ter um viés, talvez mais ideologicamente intervencionista aqui no nosso hemisfério e na nossa região. Mas é um consolo muito pequeno, um consolo muito mínimo. Mas para além disso, para além dos desafios, será que é possível também pensarmos em um contexto mais amplo janelas de oportunidade? Eu acho que tem mais ou menos três áreas onde a gente pode pensar, talvez, não necessariamente com a igual viabilidade de onde o Brasil, a América Latina, poderiam atuar. Em primeiro lugar, seria o relacionamento com a China, talvez, de uma maneira um pouco mais complicada com a União Europeia e, essencialmente, com a América Latina. A primeira questão, com a interação com a China, ela tem sido, até recentemente, até o momento, talvez, em geral, mais ligada a questões de natureza econômica, onde o país tem desempenhado um papel-chave no recente crescimento econômico brasileiro e regional, que, por sua vez, cabe lembrar, tem sido essencialmente de viés primário, que, em si, aponta problemas de curto, especialmente de longo prazo. também sabemos, para ter isso claro, que a desaceleração do milagre chinês e o apontado rumo mais autárquico do país nos últimos dois, três anos, é incerto se esse papel no crescimento econômico latino-americano será sustentado a ponto de substituir, em definitivo, o ainda forte papel do mercado norte-americano nas economias regionais. Nós não sabemos ainda como que se daria uma interação com a China em áreas para além da questão econômica, mas talvez seja possível se esperar o maior distanciamento norte-americano com o maior distanciamento norte-americano na América Latina que a China, que o dragão chinês passe a assumir outros papéis tradicionalmente ocupados pelos Estados Unidos. Entre esses, talvez a possibilidade, já em curso em algum grau, de maior financiamento privado e mesmo público intergovernamental para projetos na região, especialmente projetos de infraestrutura, assim como talvez mesmo a maior aproximação de cunho estratégico se desenvolvendo dentro do vácuo criado pelos Estados Unidos. Com relação à União Europeia, um relacionamento poderia se aprofundar, uma possibilidade alternativa, mas a grave crise que enfrenta o bloco apresenta também dificuldades específicas nesse caso. O próprio atual chanceler brasileiro, se é que ele vai se manter no cargo, apontou na direção de tentar buscar acelerar as negociações entre o Mercosul e a União Europeia. Mas, para além da própria fraqueza do ministro, e dado que nós não avançamos de maneira definitiva em momentos mais propícios para negociar, é arriscado prevermos grandes mudanças nessa área. A depender do que vai ocorrer na França e na Alemanha agora em maio e setembro, as eleições, nós vamos ter uma ideia melhor dos rumos dessa negociação, dos rumos do bloco, em primeiro lugar. Hoje, a Grã-Bretanha pediu, o Reino Unido pediu para iniciar o processo de saída, nós vamos ter uma ideia melhor do que vai acontecer com o bloco. Em todo caso, as lideranças fragilizadas em ambos os lados, na Europa, assim como no Brasil, apontam dificuldades nesse curso. Só queria fazer uma última nota nesse ponto, que é lembrar, já que nós estamos aqui também patrocinados por uma fundação social-democrata de pensar a reflexão democrática no mundo, que o Brasil e a Alemanha dividem agora o grupo de trabalho anticorrupção do G20, que evidentemente é um desdobramento que antecedeu ao impeachment, mas que claramente ressalta de maneira irônica e trágica, talvez, a visibilidade dos problemas ligados ao combate à corrupção. E não é de se esperar que o chanceler Aluísio Nunes, ele mesmo imerso em grandes escândalos de corrupção, vá ter uma atuação muito tranquila nesse quesito de combate à corrupção dentro do G20 em consonância com o trabalho com a Alemanha, por razões óbvias. Ainda que em nível global, só para terminar, os temas onde o Brasil poderia ter, como mencionei anteriormente, alguns atrativos ou moedas de troca para negociações, por exemplo, fonte de energia alternativa, potencial ambiental imenso, presença em forças de paz, promoção do equilíbrio regional, assim como um possível maior papel crescente na grave crise migratória. Não parece que são temas de grande relevância, especialmente para os Estados Unidos, mas talvez mesmo global. Portanto, a moeda de troca do Brasil se torna muito mais fragilizada nessa situação. Portanto, dentro desse cenário conturbado, global, onde presenciamos a erosão da ordem liberal e multilateral criada no pós-guerra, que certamente não foi igualmente benéfica para a América Latina e para o Brasil como foi para o mundo industrializado, mas ainda assim é o que se sabia, é o que se poderia atuar. Em que a política externa brasileira poderia encontrar mais espaço para agir? Na minha visão, na América Latina, sinal pelo menos na América do Sul. Isso não é uma ideia nova, mas eu gostaria de ressaltá-la. Lembremos que foi exatamente nessa última, na América do Sul, onde o Brasil conseguiu desempenhar um papel central na manutenção do equilíbrio regional, especialmente no que se referiu muitas vezes à continuada crise na Venezuela. Nós temos aqui o professor Marco Aurélio que desempenhou o papel-chave nessas negociações. Essa atuação foi interessantemente entendida, inclusive, como necessária, muitas vezes pelos próprios Estados Unidos, em diferentes ocasiões. Não consegue traduzir. Pois é. Vamos lá, então. É a questão do tempo aqui. Mas vamos lá. Além de falar entre 15 e 20 minutos, você ainda tem que pensar. As demandas são várias. Mas é como a nossa situação de pensar a política externa. Ressaltamos também, vamos lá, Gonçalo, que, além desse papel de estabilização regional, os Estados Unidos, interessantemente, embora não de maneira coerente e suave, não procuraram ativamente deslegitimar uma ascensão regional e até mesmo, algumas vezes, global do Brasil ao longo dos últimos dois mandatos presidenciais, 15 e 20 anos. Pelo menos até não até meados do governo Obama, onde nós sabemos que tivemos algumas discordâncias importantes em relação ao Irã, em relação ao golpe em Honduras. Então, eu não acho como o mais provável que os Estados Unidos venham ativamente, já não vai ter um grande engajamento com a América Latina, eu não acho que ativamente, a princípio, seja o mais provável, isso não é inevitável, não é certo, venha atuar para minar uma possível aproximação regional, especialmente se for feita de maneira conjunta. Embora, claro, a administração Trump tem uma visão muito simplista, muito antiquada, muito zero-sum game de política internacional, de relações internacionais, mas, eu acho que, como está tão fora do radar, diretamente colocado, que talvez não ache esse movimento contrário tão assertivo assim, mas a se ver. Sabemos que muito desse relacionamento regional vai depender de como o governo mexicano, já enfraquecido, atual, até uma eleição ano que vem, para a gente ter uma ideia melhor, como o governo mexicano venha a responder a atuação do Trump em relação ao México, profundamente, mas em relação à região. Claro que o México tem uma capacidade de negociar a sua relação com os Estados Unidos muito mais complicada, mais complexa que outros países da região, não todos, mas vários países, especialmente países da América do Sul, como o Brasil, dado que tem tão mais imbricado na economia americana. E também sabemos que o Peña Neto está numa situação muito enfraquecida para poder fazer grandes guinadas diplomáticas. Ainda assim, o próprio relacionamento bilateral Brasil-México, via os acordos comerciais que foram construídos nos últimos dois, três anos, talvez possa indicar um caminho de aproximação entre esses países. A gente teve, inclusive, alguns debates interessantes nas páginas de alguns jornais brasileiros nas últimas duas, três semanas, sobre isso, sobre a habilidade de um projeto de aproximação regional. E ainda que não tenhamos tido, como era de se esperar, opiniões unânimes, não sabemos exatamente como o Trump vai reagir. O que parece claro é que, especialmente para o Brasil, o eixo de atuação como mais viável, eu diria, mais recomendável, seria aqui na nossa esfera de vizinhos, dentro do Mercosul, que evidentemente requer uma forte dose de atenção, talvez a CELAC, e talvez mesmo, embora isso requer um outro trabalho, uma outra negociação em relação aos países da Aliança do Pacífico, especialmente agora que os Estados Unidos saíram do TPP, que é uma coisa paralela, Aliança para o Pacífico, mas permite uma negociação não necessariamente passando pela triangulação com os Estados Unidos. Mas para que, de fato, esse relacionamento regional seja mais viável e duradoura, para além das questões comerciais, a gente teria que ter também uma aproximação de cunho mais estratégico, mais político, e mesmo mais de cunho social, uma interação entre os países de uma maneira mais ampla. Áreas que poderiam servir, além da questão econômica, comercial, para uma aproximação, incluem temas importantes, chaves como segurança regional, a questão do narcotráfico, controle de fronteiras, a migração regional. E, embora tenhamos essa recorrente inércia regional para negociações mais assertivas, mais estratégicas, a urgência desse tipo de questão talvez permita que a gente possa conseguir estreitar o diálogo e projetos mesmo na região. Claro que é uma diferença muito grande aquilo que eu gostaria de ver e aquilo que eu acho que vai acontecer. Há que se diferenciar isso, o que eu acho que seria o caminho que deveria ser trilhado e o caminho que é o mais provável a ser seguido. Embora eu acredite que essa chamada, que eu estou propondo aqui, uma aproximação regional, seria algo com grandes potencials, potencial de frutos para o Brasil, assim como para a região como um todo, não me parece que os atuais lideranças do país, especialmente, mas também em países-chave da região, estejam à altura do que é necessário, o que seria necessário para uma atuação dessa natureza. Ainda que os Estados Unidos continuem exercendo o seu desprezo recorrente com a região e talvez até mesmo uma maior agressividade no hemisfério, como, por exemplo, o apoio a esse ressurgimento rançoso, muitas vezes ilegal, da direita na região. Essa é uma realidade profundamente lastimável, lamentável. se não por outra razão, pelo fato de que a urgência das questões que nós vemos hoje em dia, como citei simplesmente algumas, entre outras, se agrava frente à atual crise mundial da democracia de matriz liberal, mas não obstante a democracia institucional, a democracia partidária, competitiva. Se o que a gente vê hoje no mundo, incluindo a questão do Trump, mas a crise na Europa, em outras regiões, o surgimento de governos autoritários em outros países, como a Catarina mencionou, a Ioli mencionou, estiver significando uma mudança mais paradigmática dessa ordem liberal pós-segunda guerra, que não era perfeita, mas era a ordem onde a gente tinha uma capacidade de atuar, especialmente nos últimos tempos. E, portanto, se o que a gente vê hoje é um dos Estados Unidos que estão em declínio, e certamente estão em alguma grande medida, mas que, então, por exemplo, estaria tentando daquele extertor final raivoso de uma profunda crise, mais razão para que o Brasil e a América Latina estejam profundamente imbricados numa negociação, na discussão das novas normas e orientações e instituições globais que vão pautar o mundo a seguir, o mundo a ser construído. Não está dado, mas o desafio está dado e teremos que estar envolvidos nisso. O que, claramente, dada a orientação pró-alinhamento, pró-sistêmica do atual governo interino brasileiro, não aponta como ele sendo capaz de responder a esses desafios. A diferença entre o que eu acharia que deveria ser os desafios que a gente tem e o que, mais provavelmente, vai acontecer. Se, de maneira alternativa, o que a gente estiver vendo hoje não é uma crise profunda da ordem, mas simplesmente um freio de arrumação dessa mesma ordem, talvez a nossa capacidade de influência não seja potencialmente tão grande para reorientar as coisas, mas, não obstante, ela é essencial também. E o Brasil, junto com a América Latina especialmente, deveria assumir, deveria ter interesse em participar dessa conversa. Portanto, embora tenha sido bastante atropelado, vivemos um momento que requer, não só, como disse Guimarães Rosa, coragem, mas criatividade, ousadia. E aí, portanto, a minha satisfação enorme de estar aqui, de partilhar um pouco essas ideias, de ouvir com vocês. É com grande alegria, ter uma grande, forte convicção de que debates como esse, propiciado pelas organizações que estão permitindo essa conversa, são essenciais para ampliar a nossa reflexão sobre política externa, para fomentar e catalisar novos pontos de vista, assim como permitir que novos atores, como você expressou muito bem o que o grupo faz, para poder a gente responder à altura aos desafios que estão colocados. que a gente possa de fato promover, recuperar, reconstruir, avançar numa diplomacia mais ativa e altiva. E, portanto, a minha felicidade de estar aqui, espero que a gente tenha novos projetos, novas propostas de trabalho conjunto, publicações, inclusive, não sei se a gente vai ter uma publicação desse evento, mas eu encorajo. E, portanto, muito obrigado, estamos aqui para conversar. Muito obrigada, Rafael. Além da intervenção brilhante, se manteve estritamente nos 20 minutos, e apesar de... Graças à velocidade. É, apesar... Apesar do limite de velocidade imposto. Bom, como vocês podem ver, já temos aqui entre nós o professor Marco Aurélio Garcia. merecidas palmas. Então, vamos passar a palavra agora para o nosso segundo palestrante, o nosso companheiro, amigo Sebastião Velasco. Bom dia. Eu queria começar agradecendo a iniciativa, a Catarina, o Gonzalo, que, se não me engano, foram patronos da ideia de iniciar ou retomar a atividade do GRRI com um seminário desse porte, dessa natureza. E queria dizer também que é um prazer e uma satisfação muito grande estar aqui nessa mesa com esses participantes, os amigos, com a Iori, o Marco, a Iori, que acaba de conhecer. e dizer que é uma grande distinção. Uma grande distinção para mim, na dupla condição, de membro do GRRI e coordenador do INEU, estar representando aqui essa rede de pesquisadores sobre os Estados Unidos como co-organizador deste evento. realmente, enfim, vocês não conhecem, muitos de vocês não conhecem, nós tivemos uma primeira etapa, esse instituto, que foi criado em 2008, implantado em 2009, e durante dois anos, mais ou menos, exatamente nesse período de crise que atravessamos no Brasil, havia uma enorme incerteza a respeito da continuidade ou não do programa, houve um edital em 2014, nós apresentamos, tínhamos confiança de que seríamos aprovados, mas não tínhamos a menor ideia do que ia acontecer com o programa. ele foi aprovado no final do ano passado, implementado milagrosamente esse ano, então, uma retomada do GRRI e ao mesmo tempo uma retomada em outro patamar, em condições muito diferentes e adversas do nosso trabalho, que tem por objetivo criar, objetivo geral, não os objetivos específicos, mas fomentar, estimular, trabalhar como fermento para a alimentação de um processo que é longo de constituição no Brasil de um campo científico, um campo de estudos sobre os Estados Unidos. inverter no plano do conhecimento a relação de assimetria que existe entre esses dois sistemas, entre esses dois polos, um que conhece, monitora como panótico tudo o que acontece no mundo e nós aqui que acreditamos conhecer os Estados Unidos porque cantamos parabéns para você, porque ouvimos as músicas americanas, ou seja, temos uma familiaridade inclusive com fatos da vida americana, da história americana, às vezes, por vezes, maior do que com os fatos da nossa história nacional, mas que na realidade não conhecemos nada dos Estados Unidos porque o que nós temos aqui é a reprodução da imagem que vem de lá. então se trata, esse é o desafio do nosso instituto, de inverter a mão e lançar um olhar diferente sobre os Estados Unidos e buscar respostas a perguntas que sejam nossas e não as perguntas que eles formulam e que, enfim, transmitem para nós. Então, de fato, é um prazer muito grande, é uma distinção e eu vou começar a minha apresentação não falando em meu nome, mas pedindo a vocês a atenção para um pequeno texto que eu passo a ler. O texto começa assim. As expectativas russas sobre a presidência Trump variam de otimismo excessivo a medo excessivo causado por sua natureza imprevisível do Trump. O otimismo excessivo é sem fundamento porque Trump simplesmente não será autorizado a implementar suas iniciativas de política externa, a menos que ele abra mão delas antes da eleição ou pouco depois se for eleito. As tentativas de implementá-las serão enfrentadas com obstruções por parte do Congresso, da burocracia governamental e do establishment em geral. Trump ou qualquer outra pessoa em seu lugar será forçado a fazer um trade-off. O fato de que Mike Pence, companheiro de Trump, adere à linha dura com a Rússia que amplamente aceita no Partido Republicano, não deve ser uma surpresa. é como vocês terão visto, esse texto já é um pouco antigo, ele fala da eleição do Trump como uma possibilidade improvável, ele foi, esse texto, é um parágrafo de um artigo chamado As eleições nos Estados Unidos e a Guerra Fria 2.0, implicações e prospectos para a Rússia e foi escrita por um especialista russo chamado Dmitry Suslov e apresentou esse texto numa organização internacional Valdai Discussion Club em 9 de setembro de 2016. Eu acho interessante começar a minha exposição com essa com esse prognóstico porque me permite dizer de forma mais tranquila o que eu tenho a dizer a respeito das perguntas que orientam esse debate. Qual o impacto da era Trump sobre as relações internacionais, sobre a América Latina e em particular o Brasil? Eu vou fazer uma modesta mas absolutamente sincera confissão de impotência, de ignorância, eu não sei. eu não sei porque eu não sei eu acho que para avançarmos na reflexão sobre o problema proposto nós temos que nos perguntar sobre a era Trump o que nós esperamos o que é a era Trump? esse senhor foi eleito no final do ano passado assumiu o governo em 20 de janeiro deste ano ou seja enfim exatamente há dois meses dois meses e nove dias e de lá para cá nós vimos coisas que enfim insuspeitadas coisas inéditas nos Estados Unidos bom no mundo também mas enfim eu falo particularmente nos Estados Unidos a primeira delas a primeira delas foi o próprio discurso de posse do Trump que enfim causou esturpor no mundo todo porque ao contrário das expectativas de muitos generalizadas ao contrário do que aconteceu em outras ocasiões no passado nos Estados Unidos e o que acontece usualmente nos enfim nos países o Trump que se elegeu com uma plataforma nacionalista enfim tudo que nós sabemos não fez o adjornamento que seria previsível esperado nos dois momentos em que isto poderia ocorrer o momento em que ele venceu a disputa interna uma acirrada disputa interna pelo menos do ponto de vista quantitativo eram 17 candidatos quando começam as corridas das primárias nos Estados Unidos e ele vence vai abatendo um a um passa por cima com o trator dos políticos mais enraizados dentro do partido republicano ele é um outsider que se impõe no partido republicano e ao se converter em expressão desse partido que a qual ele tinha aderido muito recentemente e por razões absolutamente instrumentais ele não fez o que o Obama fez num momento equivalente quando se converteu venceu a Hillary Clinton e se converteu no candidato democrata e abriu mão de boa parte das suas propostas ou daquilo que ele acenava para a população e para os jovens e se compôs com o establishment do seu partido integrou a equipe de Hillary Clinton na sua campanha e depois no seu governo Hillary Clinton foi a secretária de Estado do Obama o Trump não fez isso não fez absolutamente nada disso o oposto disso ele tratou os caciques do partido republicano a tapas e pontapés a tapas e pontapés e foi assim que ele venceu não enfim compôs num primeiro momento e depois quando se elegeu tampouco o fez bateu de frente com órgãos do Estado enfim do coração do núcleo duro do Estado os serviços secretos a CIA continuou numa relação de atrito muito forte com a grande imprensa liberal internacional internacionalista ou seja com a qual ele tinha tensões e contradições muito fortes e quando assumiu o governo fez um discurso como eu disse que espantou e deixou consternado o mundo todo até pela brutalidade com a qual ele tratou os seus antecessores aquele que estava ali enfim e anunciou retomou todos os mortes de sua campanha então este é um primeiro elemento inédito o segundo aconteceu no dia seguinte nós vimos na televisão nós vimos na televisão as manifestações que já tinham acontecido antes e que desta vez foram para os cinco minutos eu não falo tão rápido quanto as manifestações multitudinárias em o Boston Nova York Califórnia e de saída a clara expressão de uma disposição de ânimo com este presidente não há como trabalhar não há como trabalhar algum tempo depois enfim no começo de fevereiro eu acho que não tinha ainda completado um mês um escândalo que redunda na exoneração de um quadro importante do governo que é o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos o general Michael Flynn um homem que já tinha coordenado os serviços de inteligência do seu país e que foi surpreendido um vazamento a respeito de conversas com o embaixador da Rússia nos Estados Unidos que ele não tinha comunicado ao vice ao vice-presidente dos Estados Unidos ao Mike Pence então este governo foi abalado desde o início por uma dupla por uma dupla pressão uma pressão popular uma pressão popular e mobilizada pelo partido democrata de um lado e setores do próprio a imprensa naturalmente e tal que foi desde o início de oposição e setores do aparelho de estado americano abriu-se a partir daí uma crise abriu-se a partir daí uma crise que está longe de terminar há comissões no congresso investigando as conexões eventuais conexões da equipe do Trump e eventualmente do próprio Trump desde o primeiro momento quando o Flynn caiu a ideia de que ele não teria agido sozinho ao conversar com os russos com o embaixador russo mas que havia participação do presidente recém empossado estava aberta e hoje enfim esse é um tema de investigação no Senado com esse detalhe o procurador geral da república Jeff Sessions que era um senador que era um senador teve que se afastar desse procedimento porque ele próprio estava envolvido nas denúncias então você tem de um lado denúncia de contato conexões com um com o país com o qual hoje os Estados Unidos tem relações muito difíceis não é? porque muito atritadas e por outro lado a denúncia do próprio dos republicanos ou boa parte dos republicanos e do próprio Trump de que as instituições americanas estão sendo subvertidas por órgãos que trabalham no subterrâneo divulgando vazamentos seletivos ilegais contra americanos porque a autoridade dos serviços secretos seria para detectar movimentação e tal de servidores de países estrangeiros mas a divulgação de escutas ocorridas com cidadãos americanos que eventualmente essa informação é coberta por sigilo e assim por diante veja nós estamos diante de uma situação singular não sei eu posso estar enganado nós temos um instituto de estudos sobre os Estados Unidos mas nós somos estudantes eu não sou um imenso especialista nos detalhes da história política americana pode ser que eu me engane mas salvo engano da minha parte eu não me lembro de nenhuma gestão presidencial nos Estados Unidos que comece nessas circunstâncias que circunstâncias as circunstâncias de enfrentar desde o primeiro momento e de forma clara aberta e explícita uma ameaça de impeachment há um movimento com coleta de assinatura e tal pelo impeachment do presidente que deixa que deixa o o o o o vice-presidente na que enfim e aí realiza a a a provercia do suslov lá lá atrás veja eu ia dizer mas a Iola está me falando que o meu tempo está pequeno faltam cinco minutos mas então eu vou fazer uma referência muito rápida algo também curioso inédito e que não acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil no dia em que o Trump fez o discurso dele eu liguei a televisão não faço isso não vejo a Globo News sugiro que boicotemos a Globo a Globo News mas em alguns momentos é bom a gente olhar para ver o que que o enfim o que estão dizendo e fiquei pasmo porque eu tive a sensação de que a Globo tinha dado um passo atrás no tempo e estava lançada de novo numa campanha pelo impeachment só que não era o impeachment da Dilma era o impeachment do Trump que estava acabando de ser no dia seguinte eu vejo um empolado artigo lido e mais escrito assinado pelo Demetrio Manioli que enfim reduzia o Trump a pó e aí a gente fica se perguntando que coisa estranha não é porque nós vivemos um golpe aqui no Brasil um golpe violento um golpe violento e os que estavam na linha de frente do golpe enfim queriam ou estavam propensos estão propensos a acolher com palmas e aplausos e falando aqui transmitindo como megafone para a população brasileira a grande novidade que enfim o governo do outro lado enfim caiu enfim eu quero dizer o seguinte de novo ignorância diante do que acontece nos Estados Unidos eu acho que a atitude mais adequada a mais interessante é a da dúvida metódica enfim as expectativas cognitivas foram contrariadas e nós temos que pensar colher informações e pensar como meu tempo está terminando eu ia mencionar no argumento que eu tinha esboçado algo que já foi dito esse governo é um governo contestado é um disputado para usar um termo que foi muito corrente entre nós existe uma ala nacionalista direitista que é representada por seu expoente máximo o Stephen Bannon mas há um setor enorme na cúpula do governo americano que não tem nada a ver com isso que vem do Goldman Sachs que são moderados globalistas liberais internacionalistas eu diria melhor acho que é melhor classificá-los como liberais imperiais tem uma visão imperial do mundo e estão lá e tratando de conter e enfim corrigir os excessos de linguagem as impropriedades do outro lado então há uma disputa e nós vemos a disputa em todos os planos dentro do governo no partido republicano no congresso o fiasco da tentativa de sepultar a reforma da saúde nos Estados Unidos não foi produzida pelos democratas é lógico que eles estavam ali enfim a diferença não é tão grande assim mas foi torpedeada por um grupo republicano financiado por um dos maiores um dos maiores financiadores da direita no mundo todo que são os irmãos Corros que ofereceram milhões para torpedear então há uma disputa dentro da direita nos Estados Unidos e o mundo todo e aí eu vou terminar com o impacto sobre o mundo o que acontece no mundo todo na Europa na China no Japão na Rússia é que os políticos não os políticos da política cotidiana mas os homens de Estado pensam estrategicamente e quem pensa estrategicamente pensa em cenários cenário preferido positivo o mais provável e o mais negativo a regra de ouro básica do planejamento estratégico que você tem que estar preparado para o pior cenário porque se você estiver preparado para o pior cenário obviamente você pode lidar com mais facilidade com os demais o problema da América Latina eu acho que a questão se coloca para a América Latina de forma muito diferente a América Latina é uma abstração temos situações nacionais muito distintas então eu não vou falar da América Latina mas para o Brasil o problema é que nós estamos numa crise muito mais profunda do que aquela que não é desprezível dos Estados Unidos quando eu disse que não sabia o que seria a era Trump eu deveria ter acrescentado eu não sei quanto vai durar a era Trump aqui no Brasil nós estamos vivendo do dia de um dia para o outro para o outro então nós estamos como um barco a deriva e no meu entender a questão principal não é o que fazer em relação a tal ou qual hipótese em relação a o que o governo americano possa fazer ou deixar de fazer mas contribuir para por um fim a esta situação inadmissível que nós vivemos no Brasil um governo ilegítimo usurpador vendido porque é disto que se trata um governo vendido que não pode se sustentar que já tem tempo demais já tem tempo de vida demais nós temos que preparar o futuro no Brasil e reconstruir as condições para pensar planejar estrategicamente e tomar as medidas e desenvolver as políticas consequentes a partir daí muito obrigado muito obrigado Sebastião como vocês estão vendo com a qualidade das intervenções dessa mesa eu vou ser eleita a pessoa mais antipática do seminário por ter que cortar a palavra de vocês mas isso é para que a gente tenha mais tempo para o debate e depois certamente retornaremos a trabalho os trabalhos as palavras a palavra aos palestrantes mas eu me lembrei por falar em debate que está prevista também salvo engano a possibilidade de apresentação de perguntas por escrito não sei parece que iam distribuir inclusive um formulário adequado para esse fim então teremos algumas intervenções no microfone as intervenções enviadas por escrito pelos presentes e também aquelas que nos chegarem pela internet lembrando que estamos transmitindo esse seminário pela TVFPA bom e agora nós vamos ouvir certamente mais uma instigante interessante intervenção passo a palavra para o Marco Aurélio Garcia bem, eu desejar bom dia a todos queria em primeiro lugar pedir desculpas pelo meu pequeno atraso uma descortesia com todos e em particular com o Rafael de quem de qualquer maneira eu pude escutar uma boa parte da sua intervenção impressionado com a qualidade eu descobri que ele é gaúcho então tudo isso se explica muito bem quero dizer também que é uma grande alegria poder compartilhar essa mesa com meu velho amigo Sebastião com a Iole com quem tantas iniciativas temos tido em conjunto e obviamente fazer uma referência particular a nossa Friedrich Ebert Stiftung como dizem muitas vezes os brasileiros a fundação Stiftung muito bem eu vou começar contando uma pequena história eu estive no México cerca de 40 dias antes das eleições dos Estados Unidos para participar de um seminário sobre relação Estados Unidos América Latina mas muito particularmente relação Estados Unidos México o México abriga uma comunidade extraordinariamente qualificada de intelectuais que se dedicaram a estudar os Estados Unidos por isso que quando o Tião lançou a iniciativa do INEU eu fiquei muito satisfeito porque via com pena de que no caso brasileiro nós não tivéssemos um esforço semelhante àquele que os mexicanos têm não só pela sua abrangência mas sobretudo pela sua qualidade nesse seminário evidentemente ninguém ninguém talvez por prudência epistemológica que é uma nova categoria que nós temos que introduzir fazia apostas na eleição da do Trump e o que muitos colocavam e sobretudo numa mesa que foi dedicada ao estudo dos intelectuais conservadores nos Estados Unidos era saber qual seria o impacto da derrota do Trump sobre o Partido Republicano lembrando que no Partido Republicano tinha-se formado uma pléiade de intelectuais conservadores qualificada que assessorou o presidente Reagan posteriormente formou-se um segundo grupo que eu não vou chamar de pléiade porque em alguns casos mais parecia uma quadrilha de intelectuais que assessoraram o presidente Bush e que agora ficava a inquietação qual seria digamos a geração de intelectuais que poderia tomar conta do Partido Republicano e aí eu compartilho evidentemente a perplexidade de todos e que aqui expressou muito bem o Sebastião sobre o que que vai acontecer nos Estados Unidos nós estamos dominados todos aqueles que andamos aí pelo mundo afora falando sobre situação internacional nós estamos dominados pela categoria da incerteza e da imprevisibilidade não se sabe o que passou como passou porque passou a não ser pelos seus resultados materiais e dificilmente nós temos capacidade de prever o que vai passar isso é grave porque evidentemente a previsibilidade não deve ser aquela dos magos que tem uma bola de cristal e vão incursionando no futuro mas é aquela que decorta da nossa capacidade de ver sinais que nos permite efetivamente pelo menos antecipar hipóteses sobre o curso da história acho que de qualquer maneira para abordar as questões como já foi feito aqui inclusive de forma tão pertinente nós deveríamos também em algum momento e me felicito que o GRRI esteja se reconstituindo ou pelo menos reunindo de novo acho que tem um enorme interesse nós estudarmos o fenômeno Trump porque não se trata de um fenômeno isolado se trata de um fenômeno que tem uma dimensão muito mais ampla e que pelo fato de ter se produzido nos Estados Unidos a principal potência mundial guarda uma importância uma relevância intelectual muito grande para nós acho que em algum momento quem está se dedicando a organizar eventos valeria a pena pensar o fenômeno Trump enquanto fenômeno político enquanto reflexão da ciência política não só como nós estamos fazendo aqui como algo que influi sobre a cena internacional aqui se propõe relacionar política externa Trump Brasil política externa brasileira não sei se existe política externa brasileira mas digamos para continuar a discussão vamos dizer que existe e eu acho que é sempre um bom caminho nós tentarmos nesse exercício aqui estou oferecendo muito mais uma sugestão do que vou me dedicar sobre isso procurar relacionar política interna e política externa de um país no caso brasileiro eu acho que nos últimos na última década ou talvez um pouco mais nos últimos 15 anos houve sem dúvida nenhuma uma incidência muito maior da política de uma relação muito maior entre política externa e política interna por que isso? porque acho que governantes e de certa maneira inclusive os próprios opositores entenderam de que se tratava não só da projeção do país no mundo mas se tratava também de um elemento de configuração do próprio projeto nacional do país a política externa faz parte de um projeto nacional de desenvolvimento e evidentemente quando um governo não tem projeto nacional de desenvolvimento como é o caso do atual evidentemente há também uma ação deliberada no sentido de erodir essa política interna e dar a ela quando muito uma dimensão utilitária e particular eu vou voltar sobre esse assunto no caso dos Estados Unidos os analistas da política americana tem observado que nem sempre há uma conexão muito clara entre temas de política externa e política interna do ponto de vista da sociedade do ponto de vista do establishment sem dúvida mas do ponto de vista da sociedade isso não existe eu estou me atendo um pouco as reflexões do Perry Anderson sobre isso quando ele diz que de alguma maneira o eleitorado norte-americano que padece de um certo provincianismo não está muito preocupado com essas questões entre outras coisas porque ele tinha uma percepção muito clara que democratas ou republicanos com pequenos detalhes pequenas inflexões não faziam uma política externa muito diferente uns dos outros isso talvez esteja em vias de modificar-se com o governo Trump e faz parte das incertezas e da imprevisibilidade as quais eu me referi de qualquer maneira eu acho que existe um elemento da política externa norte-americana atual que não é definitivo que sofre essas contradições as quais o Sebastião também mencionou aqui que se pode de qualquer maneira detectar se ele vai continuar ou não eu não sei há uma tendência de abandono de uma posição multilateral isto é uma crítica do multilateralismo isso se expõe de forma muito clara em algumas das iniciativas que o governo Trump esboçou a sua retirada do TPP a sua decisão de não realizar um tratado semelhante com a Europa que são elementos fundamentais e em relação com isso a incidência do delegado norte-americano na última reunião do G20 de retirar qualquer menção ao livre comércio da declaração final então nós estamos hoje quem tivesse ficado adormecido durante 30 anos e acordasse agora toparia com essa realidade extraordinária o presidente dos Estados Unidos é protecionista é nacionalista e quem defende o livre comércio é o presidente da China nós temos evidentemente também um elemento claro também dessa tendência não antimultilateralista por assim dizer nas decisões que estão sendo tomadas em relação a questões ambientais e vejam bem que em todos esses elementos há uma incidência muito forte da política interna é a política protecionista que de uma certa maneira comanda as decisões liberais em matéria de comércio as decisões contra o liberalismo em matéria de comércio exterior e contra as questões ambientais para a proteção daqueles setores que se sentiam postergados tudo isso com um complicador que em alguns desses casos se busca também estender criar uma base social para apoiar essas iniciativas acho que no que diz respeito à América Latina e ao Brasil de uma maneira geral eu tenho acordo com o que eu vi dos que me antecederam nessa mesa tenho a impressão que nós teremos uma participação pequena da América Latina nas preocupações do Departamento de Estado e do governo em si menciono Departamento de Estado e governo em si porque para aqueles que ficavam muito preocupados num determinado momento de que poderia haver um bicefalismo na política externa brasileira passada eu diria que nos Estados Unidos há um pluricefalismo da política externa que ela é exercida pelo presidente da república e os seus auxiliares mais próximos pelo Departamento de Estado pelo Departamento de Comércio pelo Departamento de Defesa pela CIA enfim e nós teremos provavelmente umas dez cabeças pensando e algumas delas mais do que pensando operando concretamente aquelas que operam a socapa eu acho que vão continuar operando como sempre operaram todos sabem as quais eu estou me referindo qual é o problema por que que nós não vamos ter uma mudança ou uma incidência da América Latina na política externa norte-americana se se mantiverem as condições de pressão e temperatura atuais eu diria que basicamente porque a América Latina e o Brasil em particular em função dessas extraordinárias transformações que nós estamos assistindo aqui no país e que vão nos levar aos píncaros da comunidade internacional muito breve nós deixamos de ser uma ameaça geopolítica e isso sim nós fomos durante um período que pode ser contabilizado como os 15 primeiros anos do século 21 configurou-se efetivamente uma nova situação geopolítica na região a partir da eleição de uma série de presidentes progressistas para usar uma expressão genérica que tinham evidentemente projetos muito diferenciados em cada um de seus países mas que tinham um elemento em comum além dos elementos de política interna não vou me estender sobre isso mas que tinham um elemento em comum que era assegurar algo que de forma um pouco precária eu chamaria de soberania regional essa decisão de soberania regional ela se traduziu em torno de uma série de questões extremamente importantes nós criamos a Unasul a Unasul que ia além da matriz de livre comércio que o Mercosul tinha na sua fundação da qual queria se livrar de uma certa maneira para ir mais longe mas isso aqui é uma porcaria não sei o que a gente isso que eu botei deixa eu desligar isso aqui eu vou desligar que é a melhor coisa você não quer desligar para mim bem nós tínhamos então criamos a Unasul importante dizer que no interior da Unasul nós criamos algo mais relevante ainda que foi o conselho de defesa sul-americano que evidentemente representava concretamente uma alternativa aos pactos regionais de defesa que tinham sido forjados desde 1948 num ambiente totalmente de guerra fria como a Unasul teve uma aceitação muito grande não foi difícil evoluir para a CELAC que não tem evidentemente a mesma organicidade mas que de uma certa maneira apareceu como uma alternativa a uma outra organização criada durante o período da guerra fria que foi a organização dos estados americanos a OEA lembre-se que ela foi criada em 1948 na Colômbia exatamente no dia em que houve o Bogotá só aquela grande inserreição que quase subverteu a Colômbia de uma maneira geral então mas mais do que isso o Brasil em particular passou a ter uma gravitação internacional muito maior e muito mais independente como ficou exemplificado no episódio do acordo de Teheran que nós com a Turquia e o governo iraniano estabelecemos e que foi depois derrubada por incidência dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU nós também abrimos uma política em relação à África e finalmente nós participamos da configuração dos BRICS quer dizer tudo isso sem dúvida nenhuma significava uma constituição de um campo que mudava o equilíbrio geopolítico quero dizer no entanto que todas essas iniciativas se fizeram sem que tivesse havido da parte do governo brasileiro e acho que inclusive de outros governos da América do Sul não de todos uma atitude marcadamente anti-Estados Unidos muito pelo contrário as relações mantidas pelos governos pelos governos do Brasil até o ano passado eram relações fluídas com os Estados Unidos não que não houvesse situações nas quais efetivamente nós estivéssemos confrontados com problemas graves como foi concretamente o caso das escutas telefônicas que hoje começam a ser vistas inclusive de uma forma um pouco mais aprofundada na medida em que elas se realizaram não só em relação à presidência da república mas também em relação a uma pequena empresa brasileira chamada Petrobras muito bem então eu diria que obviamente com este com as mudanças que ocorreram na América Latina que alguns qualificam de fim de ciclo também é uma discussão que nós temos que fazer se efetivamente estamos diante de um fim de ciclo ou simplesmente de algumas mudanças que estão ocorridas eu não tenho uma opinião muito precisa sobre isso tem algumas hipóteses diante disso evidentemente a América Latina e o Brasil em particular não oferecem digamos um desafio maior que pudesse preocupar os Estados Unidos eu acho que no entanto a boa relação que nós tivemos Brasil Estados Unidos sem dúvida nenhuma não se repetirá porque relações de equilíbrio são relações mais sólidas relações serviço não são sólidas nós muitas e muitas vezes nos episódios por exemplo da Venezuela nós tivemos uma atuação muito intensa inclusive uma atuação que foi feita não em sintonia mas em alguma maneira comunicada ao governo norte-americano eu cito um dado aqui que hoje não tem nenhuma relevância que fique em segredo reservado mas quando nós criamos o grupo de amigos da Venezuela que teve um papel fundamental na estabilização do governo Chávez num determinado momento o secretário de Estado norte-americano que era o Colin Powell procurou o ministro das Relações Exteriores do Brasil o embaixador Celso Amorim e disse Celso eu estou lhe mandando um discurso que um diplomata nosso vai fazer num congresso americano sobre a Venezuela eu queria saber se você está de acordo com ele isso só se faz quando há relações de equilíbrio relações de respeito recíproco e não quando há relações de servidão como aquelas que em tantos momentos da nossa história se esboçaram e parece que estamos indo mais ou menos na direção recentemente ainda vi que o secretário de Estado dos Estados Unidos o novo secretário de Estado teria pedido ao chanceler não sei se o Serra ou se o novo que ajudasse no caso da Venezuela impossível impossível por quê? porque os dois tiveram uma atitude absolutamente ideológica qua 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 ideológica em relação a Venezuela e não souberam realizar um tipo de diálogo que envolvesse governo e oposição e portanto perderam a sua capacidade de interferência as alternativas que se abrem e eu estou saltando porque essa tirana que está do meu lado já me mostrou um cartão amarelo e antes que ela me mostre o vermelho eu quero concluir as alternativas eu estou bastante de acordo com aquilo que o Rafael mencionou nós temos uma opção pela China mas em primeiro lugar a situação da China é mais complexa do que era anteriormente e em segundo lugar nós precisamos ter uma atitude mais incisiva em relação a China para que nós possamos tirar desse relacionamento um proveito maior segundo lugar mesmo nos BRICS onde nós tínhamos uma participação mais intensa nós estamos tão omissos que alguns já estão falando em RICS e não mais em BRICS a União Europeia eu lhes digo o seguinte nós há quatro anos os quatro anos já desde o governo Lula mas de forma muito intensa durante o governo Dilma Rousseff nós fizemos esforços muito grandes para avançar no acordo comercial com a União Europeia e conseguimos um prodígio que foi durante o governo Kirchner da Cristina Kirchner chegar a um acordo sobre a oferta que o Mercosul iria oferecer não foi fácil porque evidentemente a indústria argentina seria muito atingida por um acordo desse tipo quem botou o acordo no bolso foi a União Europeia e não é fácil não é difícil perdão descobrir por que porque com a crise que está vivendo a União Europeia no momento atual obviamente qualquer acordo que possa envolver comércio internacional é muito mais difícil de resolver entre 28 agora 27 países do que resolver entre os nossos poucos membros do Mercosul que eu já nem sei mais quantos são porque a Venezuela está de castigo eu queria então concluir no entanto chamando a atenção para uma coisa que me parece a mais importante uma política externa que não leva em consideração o interesse nacional e que portanto não está associada concretamente a essa percepção de projeto nacional de desenvolvimento obviamente é uma política que tem muita dificuldade de em primeiro lugar estabelecer conceitos e em segundo lugar de se implementar nós estamos perdendo a nossa caracterização sempre quando há uma mudança brusca de governo ficam ainda marcas de governos anteriores lembremos que os militares quando fizeram uma inflexão em direção a um projeto nacional de desenvolvimento com o qual nós não precisamos estar de acordo eles abriram as gavetas lá de baixo do Itamaraty e tiraram a política externa independente e começaram a aplicá-la a política do Santiago Dantas e do Afonso Arinos simplesmente como nós estávamos em um período de ditadura tinha que usar um codinome então passou a ser pragmatismo responsável mas era no essencial a política externa independente que estava sendo aplicada e essa política externa independente não só pelos seus conteúdos mas pelos seus personagens também foi reabilitada no período do governo Lula e do governo Dilma era um momento complexo porque era um momento no qual digamos o conceito básico com o qual se movia o conserto internacional era o conceito da globalização globalização neoliberal vamos ter claro qual é o problema no momento nós tivemos vis-à-vis essa globalização neoliberal sempre uma posição crítica eu diria inclusive que se examinarmos o conjunto das decisões dos governos de 2003 até o ano passado a política externa provavelmente é aquela que estava mais à esquerda de todas as decisões do governo essa posição crítica nos permitiu acredito não só rendimentos nacionais importantes mas sobretudo permitiu que o Brasil passasse a ter um lugar muito mais significativo na esfera internacional ora da globalização os nossos sucessores usurpadores ficaram com o pior com a globalização neoliberal não com uma visão crítica da globalização mas para a infelicidade deles no momento em que adotam criticamente a globalização começa a aparecer uma nova tendência que é a da desglobalização então eu diria que alguns dos nossos governantes independentemente dos problemas na área internacional que vão ter com a justiça porque disso se trata eles vão enfrentar também o dilema daqueles passageiros do Titanic que compraram a passagem depois que o navio já tinha batido no iceberg obrigado muito obrigada Marco Aurélio pela como sempre excelente exposição exceto pela parte do Tirana claro bom então agora nós vamos abrir para os debates nós vamos fazer assim vamos começar acolhendo as intervenções orais e enquanto isso as pessoas que quiserem fazer perguntas por escrito procurem a Sibili do lado esquerdo do do plenário cadê a Sibili não é mais a Sibili é a Liz é a Liz ali do lado esquerdo do plenário e a Reiko do lado direito aqui então procurem que elas tenham os formulários e também em algum momento eu peço que aqueles que estão controlando isso me tragam as perguntas que chegarem pela internet bom eu recebi aqui uma inscrição preventiva antes de abrirmos para tanto mas eu não vou considerar porque isso não está nas regras do jogo então aqueles que quiserem se inscrever levantem a mão Andressa quem mais Jefferson eu vou anotando aqui mais alguém bom vamos dar início então às intervenções e as inscrições seguem abertas tem microfone bom dia obrigada por fazerem esse debate permitirem que a gente discuta essa questão tão importante hoje na conjuntura mundial gostaria de fazer algumas perguntas eu gostaria que vocês respondessem o seguinte a polarização dos cenários mundiais favorece a percepção de um programa de esquerda e do que é a esquerda mundial num cenário onde a gente vivia uma certa confusão desse entendimento porque a gente sabe que quando a gente assume o poder e se torna governo mesmo que a gente seja esquerda a gente vira alvo e tem a esquerda fragilizada quando a gente está no poder esse cenário favorece também o despertar político do povo americano uma certa confusão que a gente esperava sempre que acontecesse na América e que nunca aconteceu que a gente pôde ver logo depois da posse do Trump isso vai continuar será que esse colapso político vai favorecer essa modificação de cenário a gente pode esperar dessa conjuntura uma ofensiva de desmonte das forças de esquerda mundial por parte desse bloco conservador xenofóbico fascista que está apenas começando a gente está no fim de ciclo ou a gente sofreu uma ruptura um golpe no ciclo para dar início a esse novo momento conservador xenofóbico então assim seria o caso de já que a gente está com dificuldade de agir dentro dos governos que a gente se organize nos blocos de esquerda político nos partidos da esquerda mundial para construir esse novo momento no mundo para poder e para concluir perguntar então a gente pode esperar também uma guerra fria cibernética invisível de manipulação das conjunturas nós estamos seguros no governo temer porque nós estamos negociando com essa política mas nós não podemos esperar que essa segurança se mantenha tendo em vista a nossa situação do nosso petróleo e o petróleo na América Latina obrigada obrigada Andressa eu não informei antes mas a gente espera que as intervenções se mantenham no tempo dos três minutos coisa que a Andressa cumpriu então Jefferson vou pedir também que aquele que for falar se apresente para os que estão aqui principalmente para aqueles que nos assistem pela TV FPA bom dia Jefferson Miola do Rio Grande do Sul Porto Alegre eu de maneira bem primeiro felicitar as fundações Perseu e a Friedrich Heber pela iniciativa GRRI pessoa do nosso querido amigo Gonçalo e a Catarina também muito brevemente eu queria só perguntar a vocês aos três se pudessem examinar o tema do estágio atual da globalização eu acho que nós a globalização tal como nós conhecemos ela muda se altera qualitativamente com o período Trump não sei se é exatamente o termo que o Marco Aurélio emprega da desglobalização ou é uma nova etapa dessa globalização neoliberal então eu pediria a vocês que pudessem se dedicar e se esforçar um pouco na abordagem sobre qual é a nova ou essa etapa nova imponderável de globalização que nós vamos experimentar na era Trump obrigado obrigada Jefferson agora Vicente Trevas e não tenho mais inscrições pelo menos rurais Vicente Trevas São Paulo eu queria pedir ao meu querido amigo Marco Aurélio Garcia que pudesse comentar um pouco mais esses cenários futuros em relação a agenda China você citou e fez um comentário que me tocou muito que nós precisamos ter uma agenda mais precisa mais ampla em relação àquela que tínhamos com eles então eu queria que você pudesse fazer os comentários em relação ao Sebastião eu pediria também como ele está estudando nos Estados Unidos com atenção se nessa parte americana que se opõe ao Trump se tem sinais também de atores instituições e agendas que incidam na política externa mas uma abertura mais democrática eu falo isso porque dois anos atrás o Papa Francisco convidou 60 prefeitos do mundo para ter uma conversa antes ainda de ir aos Estados Unidos e antes também da conferência de Paris e lá foram 10 prefeitos norte-americanos 10 prefeitos italianos e 7 brasileiros eu percebi um campo de convergência de agenda muito interessante lá estava o governador da Califórnia que lidera inclusive uma rede que tenta antecipar para 2050 aquele compromisso de reduzir menos dos graus os prefeitos de Seattle enfim um conjunto de atores que sinalizavam convergência de agenda e para o nosso querido Rafael um pouco comentar um pouco os movimentos da União Europeia e aqui o sul da União Europeia Alemanha que até podemos depois explorar mais os nossos amigos alemães a esse propósito porque nos chocou bastante aquela cena cinematográfica da conferência de imprensa do Trump com a nossa chanceler muito obrigado Obrigada Trevas agora o Gonçalo Obrigado a todos os palestrantes e a você Ioli pela facilitação eu queria perguntar sobre todo quem está nos Estados Unidos como é feito o debate na sobre as relações sobre assim no âmbito das relações internacionais sobre essa coisa dos Estados Unidos se fechar para dentro com o Trump e o hegemonismo americano como isso é colocado no debate sobre a política dos Estados Unidos sobre as relações internacionais porque o que está colocado aqui está em várias falas de vocês é que os Estados Unidos vai se fechar ou seja que a política de Trump é conduzida por uma preocupação de uma agenda doméstica que há como uma retirada do âmbito internacional um abandono como falou Marco Aurelio do multilateralismo e tal o que significa essa retirada e como essa retirada é discutida nos Estados Unidos que está acostumado ao hegemonismo americano ao mundo que outrora fosse fora unilateral e do outro lado ou seja do nosso lado essa retirada que tipo de oportunidades abre porque ao mesmo tempo que o fechamento dos Estados Unidos em si mesmo é também uma retirada e nesse sentido ou seja a pressão e o poder americano o ativismo americano na areia global e essa retirada como fica em relação às oportunidades que nós vamos ter nesse contexto Obrigada Gonçalo Bom, eu vou ler aqui uma pergunta que chegou por escrito e com isso nós perfazemos cinco um bloco de cinco questões bastante pertinentes então acho que com elas a gente pode já devolver a palavra aos palestrantes e depois a gente abre uma nova rodada de questões pode ser assim? Eu vou então eu vou manter a ordem e na última a gente inverte Tudo bem, Rafael? Sim Sete minutos até dez Sete a dez minutos Ah, desculpa Desculpa, tem razão eu anunciei que ia ler a pergunta e só esqueci de ler eu não sou uma facilitadora eu sou uma dificultadora na mesa mas tudo bem desculpem mesmo A pergunta veio do Augusto da USP e a pergunta é a eleição de Trump é produto de um etos conservador barra nacionalista da população norte-americana ou se deveu mais às conjunturas nacional e internacional? É uma pergunta dirigida para todos Agora, Rafael desculpa pode falar Sim Alô Bom, são perguntas que requereriam quase que um outro seminário mas vamos tentar apontar algumas questões eu acho que elas estão bem relacionadas do ponto de vista de que talvez eu tentei organizar a minha própria reflexão sobre isso que é desafios e oportunidades a primeira coisa é lembrar eu acho que a gente está com essa polarização a gente vive uma polarização muito forte como a gente sabe muito bem nesse país mas que essa polarização existe em vários outros lugares existe em vários lugares na América Latina e certamente existe na Europa e existe profundamente nos Estados Unidos os Estados Unidos hoje em dia tem uma sociedade muito polarizada muito dividida foi uma eleição em última análise muito acirrada uma sensação de crescente alinhamento do sistema político da população em geral um profundo cinismo em relação ao sistema político não é dessa eleição somente é uma coisa crescente já mas eu acho que se aprofundou nisso comentava anteriormente aqui com o Javier aqui do consulado da Espanha que a percepção da grande parte da sociedade americana é que os partidos não lhes dão oportunidades reais não lhes representam se sentem representados e não lhes dão um canal para poder exercer a participação política então a crise se há uma crise da democracia liberal mundial ela também existe profundamente nos Estados Unidos é por isso que a gente tem um outsider tão claro quanto uma uma celebridade da televisão como presidente e eu acho que esse foi o grande pulo do gato dele quer dizer teve uma grande parte do recall da personalidade ser muito conhecida ele sempre jogou muito bem o Trump sempre jogou muito bem com essa ideia do falem mal mas falem de mim sempre se lembram de mim a mídia foi extremamente participante dessa de manter muito clara essa imagem eu acho que a mídia especialmente televisiva até hoje não fez uma uma reflexão sobre o seu próprio papel na eleição do Trump pelo menos nenhuma reflexão necessária e do nível que é necessária e aí ele jogou muito bem com essa questão talvez começando pela última pergunta se há um etos conservador a sociedade americana é muito conservadora isso é eu acho que é bastante claro a gente pode ver que o que se chama de esquerda lá o partido democrata é um partido também bastante conservador não há realmente uma possibilidade de uma organização real especialmente partidária de esquerda a média americana mainstream americano é uma sociedade muito conservadora talvez não tanto também aspecto religioso cultural mas especialmente em relação a a política externa quer dizer há realmente um bloco hegemônico muito grande que é de centro que é conservador e o Trump além da sua recall além da ser uma personalidade de televisão ele jogou muito bem muito estrategicamente com essa questão de acirrar a xenofobia o nacionalismo exacerbado o militarismo jogar ao mesmo tempo com a questão do terrorismo com a imigração fazer o bode expiatório de um mexicano ilegal prometer que ia favorecer evidentemente setores da sociedade que ele não vai favorecer que são os brancos pobres que agora levaram um susto muito grande com essa proposta republicana da reforma de saúde que inclusive é uma reação contra isso mas então é uma sociedade bastante fraturada é uma polarização muito forte isso favorece a esquerda ou não voltando à primeira questão eu não sei se eu usaria o verbo favorecer eu não sei se eu favorece porque é uma grande dificuldade então meio que a esquerda tem que reagir mas por uma situação de necessidade o Partido Democrata está numa crise profunda o sistema político também é uma crise profunda também temos que lembrar que não só o Trump era um outsider mas também o Bernie Sanders que foi o outro candidato que conseguiu ter um appeal popular grande é um último análise nem é membro oficial do Partido Democrata e que talvez pudesse angariar aí um setor mobilizar setores novos da sociedade por um viés um pouco mais esquerdo então eu acho que essa polarização aqui global e nos Estados Unidos abre a possibilidade mas eu chamaria mais talvez de desafio para uma para repensar como se mobilizar dentro desse contexto então eu não sei se é uma de fato algo que favorece as esquerdas mas algo que requer que se pense que se reorganize isso e eu vejo isso um pouco ocorrendo lá movimentos sociais e também de certa maneira até o próprio Partido Democrata querendo relembrar que a gente precisa fazer trabalho de base em última análise se trata disso a gente tem que voltar ao trabalho de base a gente tem que reestabelecer os laços com o movimento social com as NGO os progressistas então abre esse desafio essa necessidade e aí sim também essa possibilidade de reorganização isso está ocorrendo lá eu acho que são uns poucos sinais de otimismo além um pouco do que foi dito aqui de que o establishment está dando uma paralisada no próprio Trump haja visto a dificuldade de passar o que era a grande promessa dos republicanos para estarem no poder que era a reforma do Obamacare o establishment está conseguindo paralisar isso a gente pode avaliar se isso é bom ou ruim porque o establishment até que ponto o establishment é de fato algo construtivo ou não mas de qualquer maneira dá essa parada não obstante o Trump consegue fazer grande estrago ele está fazendo um grande estrago haja visto que ele cancelou ontem todas as políticas de combate ao aquecimento global que tinham sido organizadas pelo Obama isso por si só já é extremamente nocivo então assim a capacidade uma coisa dos próprios americanos em geral inclusive membros do establishment político e da opinião pública formadores da opinião pública estão se dando conta disso que era uma certa ilusão ingênua de acreditar não nós temos democracia consolidada que o poder presidencial não é tão grande assim essas coisas típicas da América Latina onde o poder presidencial é excessivo na verdade lá também sabendo manejar é possível fazer um estrago suficiente então abre essa possibilidade agora eu de novo já que estamos aqui fazendo esse diálogo trans hemisférico trans diálogo global aqui com instituições europeias nos permitindo essa conversa abre a possibilidade também para a esquerda não só nos Estados Unidos estamos todos passando por uma necessidade de repensar coisas e repensarmos juntos eu acho que deveria ser uma das questões de como avançar isso de novo não para ficar chovendo no molhado essa coisa de rede que está muito em moda mas profundamente acreditando nessa possibilidade de estreitar laços as crises que a esquerda está enfrentando aqui na América Latina e em outros países assim como nos Estados Unidos e na Europa não são necessariamente as mesmas mas tem muitas coisas em comum e aprender não se sentir sozinho trocar informações aumentar o diálogo aumentar essa conversa concordo com o Marco Aurélio acho que é um pouco difícil dizer se é um fim de um ciclo ou não aqui no nosso caso na América Latina é um fim de um ciclo talvez de políticas mais progressistas claramente as instituições multilaterais que tem organizado o mundo pós-guerra também estão em crise também não é de hoje é uma crise de erosão já é um bom tempo crise que permitiu de certa maneira países como não os BRICS mas especialmente o Brasil se inserir dizendo olha eu quero participar dessa conversa eu tenho um papel aqui o governo Marco Aurélio foi membro teve uma extremamente pertinência de entender esse contexto e de agilidade para responder a isso e portanto participar disso nossa capacidade de participar dessa conversa hoje é muito inexistente e no momento onde deveria estar mais mais presente agora o que vai acontecer essa crise da ordem multilateral pós-segunda guerra ela o que vai acontecer o que vai substituí-la bom essa é a pergunta como é que eu acho que não está dado e claramente eu não acho que isso está claro para ninguém concordando novamente com o Marco Aurélio quem é que imaginar essa loucura de que a China defende o multilateralismo e os Estados Unidos são contra é um escândalo pensar isso é bizarro é surreal agora o que vai se colocar não está dado o que de novo é um enorme desafio mas também porque não está exatamente dado abre a possibilidade claro o jogo de poder mundial não é não é um jogo de iguais obviamente que não mas a possibilidade para essa para essa conversa para estreitar os laços para propor a alternativa porque também vamos ser sinceros se a direita está refortalecida em vários lugares do mundo também não estão com essa bola toda vamos ser sinceros eles também estão tendo as suas próprias crises e disputas internas não tem uma coisa muito clara o Reino Unido está saindo da União Europeia agora mas eles estão meio perdidos não sabem muito bem como fazer isso o que vai acontecer vai haver uma reviravolta então não quero falar necessariamente em pêndulos ou em ciclos mas é um momento de grande desafio mas também de necessidade portanto conseguindo nós responder a esse desafio oportunidade nesse aspecto pensar aqui globalização hoje é uma nova fase eu acho que a globalização já está passando talvez eu chamaria até de uma terceira fase eu acho que a globalização clintoniana dos anos 90 para bem ou para mal que era exatamente o cúmulo o cúmulo não o ápice dessa globalização multilateral pós-segunda guerra ou seja era era guiada pelo mercado era guiada pela organização mundial do comércio era isso que o clinton estava vendendo mas era esse o discurso olha entre a economia mundial participe e isso vai resolver as suas questões e vamos ser sinceros para alguns países que souberam se articular melhor nesse processo houve benefícios assim como sempre há benefícios e há perdas locais e globais já acho que já com o Bush com o tentado de 2001 já começamos a ver outros lados da globalização se tornarem mais visíveis seja ele terrorismo ou seja várias outras questões já temos uma guinada ali importante uma globalização que mostra mais os seus lados mais problemáticos perversos crescente desigualdade e outros aspectos não tão supostamente benevolentes da globalização que se tornam mais claros e agora claramente é uma terceira fase eu acho uma crise só que de novo abre os desafios profundos não vai ser fácil mas também a possibilidade a necessidade a tarefa o dever de casa de saber responder a isso e há estão ocorrendo respostas como foi lembrado há estados importantes nos Estados Unidos a Califórnia como liderança nisso mas especialmente cidades movimento social que está necessitando e conseguindo acho que em alguma medida responder a isso assim como universidades eu venho de uma universidade e várias universidades já se declararam um ambiente que eles estão chamando de santuário onde nós não vamos entregar alunos indocumentados nós não vamos responder vem aqui prender nós vamos proteger os alunos vamos proteger os funcionários vamos proteger os professores claro isso na verdade é um novo momento legal que ninguém sabe como é que vai acontecer na hora que vierem prender de fato com a polícia o que você vai fazer vai mas isso está colocado tem pessoas que na cidade onde eu moro em Denver tem uma pessoa uma ativista mexicana que está há dois meses morando numa igreja metodista no centro da cidade porque ela ia ser deportada e a igreja acolheu ela e se tornou uma causa célebre o que vai acontecer e até agora ela está lá infelizmente está lá separada da família está lá meio que no exílio dentro da igreja mas é um tentando mostrar essa situação ou seja há respostas as respostas são difíceis vão recorrer vão requerer trabalho e eu acho que a grande questão para a gente se conseguir responder a isso são essa questão de perceber que não estamos sozinhos que os problemas são comuns em diferentes lugares e trabalharmos juntos o que vai um pouco essa questão de como é que é possível fechar e exercer o papel hegemônico parece paradoxal mas eu não acho que necessariamente é você pode se fechar e ainda assim ser hegemônico é um pouco a visão já buchista da coisa não necessariamente um fechamento comercial mas um multilateralismo que Bush já começa a exercer mas ainda assim com pretensões hegemônicas amplas para bem ou para mal no meu caso além da tragédia que se foi feita no Iraque 150 mil pessoas mortas quebrou o país 2 trilhões de dólares que custou aquela guerra infame ou seja não quer dizer que vai ser benéfico mas é possível você perceber manter e exercer a hegemonia de uma maneira simplesmente mais agressiva ou mais unilateral embora ainda que haja um discurso pelo menos comercial de maior fechamento de protecionismo embora eu também não acho que esteja claro isso porque claro o Wall Street vai reagir os ministros do comércio do tesouro ministro da fazenda não são necessariamente partícipes dessa visão mais mais protecionista de novo eu acho que isso inclui os desafios mas também a possibilidade de oportunidades então deixar por aí obrigado obrigada Rafael Sebastião bom eu fiz aqui uma combinação das perguntas não obedecendo a ordem cronológica e começo com a última sobre o conservadorismo e nacionalismo da sociedade americana sem dúvida alguma Augusto esses dois elementos estão presentes no caso do conservadorismo enfim o Rafael já deu alguns vários elementos eu acrescentaria apenas dizendo que com uma rápida exceção do partido socialista que chegou a disputar a presidência com 8, 9% dos votos lá no início do século XX a esquerda nos Estados Unidos ao contrário do que acontece na América Latina na Europa nunca se construiu como uma força política uma força política como uma presença no sistema político partidário isso não quer dizer que não haja a esquerda nos Estados Unidos ela tem uma presença muito vigorosa no plano da cultura no plano da cultura agora a predominância é digamos conservadora o nacionalismo enfim o nacionalismo é nos Estados Unidos mais do que talvez em qualquer outro país o consenso você entra você chega nos Estados Unidos e bandeiras nacionais por todos os lugares nas casas isso está fora de questão então há algumas constantes agora presentes essas constantes o governo americano teve ao longo do tempo no século XX e depois naturezas muito diferentes não é possível caracterizar o governo de Franklin Roosevelt como um governo de direita então eu acho que o problema para entender o que acontece hoje nos Estados Unidos o que aconteceu no passado está menos nas características difundidas e compartilhadas pelos americanos e o que acontece no sistema político no sistema político e econômico desse país e nesse eu vou já caminhando para a segunda resposta que é a resposta da primeira a primeira pergunta aí naturalmente a crise financeira de 2008 é um elemento muitíssimo importante agora a crise econômica de 2008 e o aumento avassalador das disparidades sociais não é algo que cai do céu ou que vem a todos por geração econômica são frutos de decisões e decisões do partido democrata partido do Clinton houve nos Estados Unidos na década de 80 um digamos assim um reposicionamento das peças no tabuleiro e o partido democrata que foi desde o Roosevelt um partido ligado às causas sociais às organizações sociais e os sindicatos ele se distanciou de alguma forma não rompeu mas se distanciou abraçou o mercado financeiro e mudou a sua agenda mudou a sua agenda e a importância que é a questão das diferenças identitárias a política identitária como chamam lá assumiu na plataforma americana é muito grande eu não tenho dúvida alguma eu acho que isso daqui é uma coisa que vale a pena observar não tenho dúvida alguma que a assunção dessa pauta da forma extremada que foi pela Hillary Clinton tem um impacto tem um efeito não desprezível no resultado final da disputa eu vi o debate da Hillary Clinton com Trump onde a questão não era direito de aborto ou não mas era abortar no oitavo mês de gravidez e ela dizia não este é um direito da mulher é uma escolha da mulher enfim podemos discutir agora eu tenho impressão de que defender esta posição na França na Inglaterra no Brasil em qualquer outro país é enfim tem um efeito eleitoral destrutivo e isto enfim teve no meu entender nos Estados Unidos vejam há muitas coisas e não vamos fazer sociologia do voto aqui não temos nem condição competência nem tempo agora esse esse elemento é muito importante parcialas significativas do voto do Obama se deslocaram para o Trump parte dela mas mais importante simplesmente não saíram de casa para votar então eu diria certamente há um fundo conservador mas a mente é da enfim dos grupos das pessoas comuns enfim do comum do popular não intelectual é não é uma coisa ou outra são muitas coisas contraditórias e o que prevalece aqui ou ali depende muito do que das interpelações que ele é sujeito e das circunstâncias a que ele responde a essas interpelações a segunda resposta a primeira questão da Andressa despertar do povo americano será que isso pode acontecer olha enfim de alguma forma já está acontecendo isto nós observamos de longe e é algo comentado e na realidade com um precedente muito importante que é o Tea Party o Obama ganhou a eleição em 2008 de uma forma muito mais digamos assim arrasadora do que foi essa vitória do Trump que aliás foi uma vitória no colégio eleitoral no voto popular ele não ganhou o significado disso é outra coisa não o Obama ganhou em toda linha ganhou teve a Câmara teve o Senado teve um diferencial em relação ao McCain muito grande e quando todos imaginavam que a depressão a busca a falta de rumo iria predominar longamente no partido americano o mundo assistiu os Estados Unidos em primeiro lugar a emergência de um movimento que veio de baixo que foi encampado pela enfim pela mídia Fox News e depois por outros que é o tipo arte então não é uma coisa desconhecida esse efeito pode acontecer e aí Vicente a questão da democracia e enfim e para nós sem dúvida alguma eu acho que essa situação cria contraditoriamente oportunidades para quem está lutando aqui contra este governo ou contra um governo de direita e de liquidação nacional porque veja só se os nossos amigos que são liberais de esquerda democratas estivessem no governo nós estaríamos em condições desse ponto de vista talvez mais adversos do que hoje porque dificilmente teríamos condições de trocar figurinhas com os republicanos ou com a direita republicana agora nós estamos em posição simétrica eles na oposição e nós também maravilha o multilateralismo e aí eu vou dizer uma palavra muito rápida para o Gonçalo é o seguinte sem dúvida esse é um movimento muito forte mas não é uma coisa que começa com o Trump na sociedade sempre esteve presente e muito forte e abraçado por setores mais à esquerda o Bernard Sanders por exemplo é um enfim aí havia convergência e a política americana sempre foi jogar a carta multilateral ou a carta bilateral ou mesmo unilateral de acordo com as suas conveniências globalização do ponto de vista da integração do sistema econômico internacional eu acho que ela não está em questão agora a conformação institucional da economia mundial certamente está passando por mudanças significativos muito obrigada sebastião lembrando que nós ainda estamos acolhendo perguntas por escrito então quem quiser reico e listem os formulários para tanto passa a palavra então para o Marco Aurélio eu não vou eu não vou responder pessoa a pessoa vou agrupar alguns temas até porque nas intervenções se somaram questões comuns primeiro vamos ter claro que o nacionalismo que se atribui ao Trump como o nacionalismo que em outros momentos os Estados Unidos viveram não é de maneira nenhuma incompatível com a sua posição imperialista de jeito nenhum e se nós fizermos um um relevamento da história dos Estados Unidos no século 20 nós vamos ver isso houve determinados momentos em que o isolacionismo dos Estados Unidos não significava de maneira nenhuma o abandono de uma posição de proeminência no mundo esse é um problema que está na origem da sociedade americana não temos tempo aqui de discutir isso mas quer dizer depois da revolução que levou a constituição do governo dos Estados Unidos ficou absolutamente claro que esse novo estado que surgia no momento em que antes da revolução francesa é importante dizer isso se avocava se avocava uma missão civilizadora civilizatória no mundo de exportação de exportação desses valores isso que a gente viu em determinados momentos na primavera árabe nós vamos exportar democracia para aqueles países não esse problema está desde o começo incrustado nas instituições na vocação norte-americana tem um sem fim de citações nesse particular então não haverá uma retirada dos Estados Unidos do mundo e tanto isso é verdade que o Trump fez crescer 10% o orçamento militar evidentemente esse orçamento militar é um orçamento que está destinado a garantir a proeminência dos Estados Unidos do ponto de vista internacional então eu insisto isso vamos percorrer um pouco por curiosidade é interessante ver a história dos Estados Unidos no século XX e nós vamos ver que não há nenhuma incompatibilidade os Estados Unidos manteve a sua vocação imperial pode ter mudado de forma mas manteve a sua vocação imperial de uma forma continuada tanto com o presidente Wilson que era um homem que levou essa exacerbou essa tendência do modelo americano democrático americano se impor no mundo quanto nos períodos posteriores nos períodos posteriores onde se acusava muitas vezes os Estados Unidos de isolacionismo bom primeiro segunda questão a questão da esquerda hoje no mundo eu sinceramente isso aí é um caroço tremendo por quê? porque nós temos que nos dar conta o seguinte o paradigma esse ano nós vamos comemorar alguns não mas comemorar cem anos da revolução russa durante décadas e décadas o mundo viveu inspirado por esse paradigma ou por um paradigma que a ela se opunha que era o paradigma social-democrata quer dizer a grande divisão reforma e revolução era sem dúvida nenhuma fruto dessas duas visões que de uma certa maneira iluminaram as esquerdas no mundo e pouco havia fora disso quer dizer quanto muito você poderia ter visões críticas dentro do campo da revolução o trotskismo por exemplo e você podia ter diferenciações no campo da reforma da social-democracia agora o que que acontece esses paradigmas a partir dos anos 70 talvez até antes mas a partir dos anos 70 entra em profunda crise a expressão disso é o que queda do muro de Berlim autodissolução da União Soviética fim das repúblicas da Europa Central guinada da China em direção ao capitalismo impasse em regimes que procuravam manter a sua fidelidade doutrinária como China Coreia etc Vietnã etc e por outro lado uma deriva em grande medida neoliberal da social-democracia que teve entre outras coisas com expressão terceira via coisa por esse tipo digo aqui não por homenagem aos nossos patrocinadores que a social-democracia alemã a despeito de ter sido a primeira que renegou a luta de classes no famoso congresso de Bad Godesberg de qualquer maneira manteve uma fidelidade manteve um perfil de esquerda muito maior muito maior provavelmente por um dado de natureza sociológica é o fato de que na Alemanha ainda persiste uma classe operária significativa que se reconhece nos sindicatos e que se reconhece no partido quando a social-democracia alemã como agora não estou no governo eu posso dizer qualquer coisa quando a social-democracia alemã se deu conta de que essa coabitação eu diria quase contubernio com a democracia cristã não estava indo muito bem saiu saiu e projetou digamos um novo perfil e digamos todos os progressistas do mundo devem estar satisfeitos com a ideia que o Martin Schultz pode ser um novo chanceler agora isso tudo de qualquer maneira não refresca muito o quadro por que? porque a crise das esquerdas continua e é complicado porque crise de esquerda quando a crise mundial é terrível tem gente que pensa o contrário e todos que pensaram o contrário quebraram a cara as crises do capitalismo na maioria das vezes produzem contra a revolução e não revolução e este é um problema para o qual nós temos que estar muito atentos nós vivemos sem dúvida nenhuma se essa crise persiste e é uma crise que se expressou em 2008 mas ela já vinha se gestando antes se essa crise persiste e efetivamente não há uma resistência de setores de esquerda e setores democráticos em geral não necessariamente de esquerda nós podemos ir numa direção muito grave uma terceira guerra mundial já está ocorrendo há algum tempo só que agora ela é fatiada evidentemente ela não pode ser global porque quem apertar o botão sabe que será o último ato da guerra bem então eu diria que o grande problema que as esquerdas estão com o qual as esquerdas estão confrontadas e nos Estados Unidos não é diferente essa em dúvida nenhuma uma reconfiguração dos seus paradigmas e para isso nós precisamos entender profundamente o que está acontecendo nessas mudanças aceleradas pelas quais o capitalismo está passando que apresenta fenômenos brutais como dez pessoas que controlam praticamente a metade da riqueza do mundo mas apresentam também outros fenômenos que permitem com que as esquerdas hoje se movam com mais facilidade isso que o que o que o mencionava aqui é verdade que os Estados Unidos que é uma sociedade muito conservadora tem ao mesmo tempo uma chamada esquerda cultural que é extremamente significativa extremamente significativa e eu diria inclusive que talvez possa ser objeto de uma outra discussão que isso teve uma incidência muito grande na vitória do Trump o Trump em realidade arrebanhou uma parte da sociedade americana que estava muito fragilizada do ponto de vista econômico que estava sendo cada dia mais empurrada em função dessas políticas que acentuaram a desigualdade e que ao mesmo tempo não tinha simpatia para um poder que verbalizava muito mais temas identitários este é um problema com o qual as esquerdas em geral deveriam se preocupar não é de maneira nenhuma equivocado que nós defandamos os LGBT que nós defandamos o aborto que nós defandamos uma série de questões os chamados novos temas que muitas vezes nós não nos preocupamos com os novos temas não nós temos que nos preocupar com os novos temas já estamos nos preocupando nós temos que nos preocupar com os velhos temas e os velhos temas são aqueles temas que estão de certa maneira materializados num conceito que eu sei que só as pessoas de idade podem utilizar que se chama luta de classes eu quero deixar claro o seguinte a expressão que eu usei aqui desglobalização menos evidentemente há iniciativas tendências etc. etc. que vão no sentido contrário a desglobalização a globalização e por isso eu chamo de desglobalização não estou dizendo que há uma uma tendência a desglobalização nós podemos estar confrontando se a Marine Le Pen ganhasse a eleição na França não vai ganhar mas se houvesse se a extrema direita tivesse ganho a eleição na Holanda e uma série de outras eleições que estão pintando aí nós poderíamos estar sem dúvida nenhuma confrontados com uma situação gravíssima que é a de constituição de polos nacionais que é aquela situação que precedeu as duas guerras mundiais vamos ter claro isso vamos ter claro isso as duas guerras mundiais foram precedidas de situações nas quais o nacionalismo entre outras coisas o nacionalismo econômico radical se afirmou de forma muito grande o que mais não eu queria só chamar atenção não vou ir mais adiante mas eu queria chamar atenção só por uma coisa os Estados Unidos vão se relacionar com o Brasil naquelas naqueles clichês que nós temos acho que não por tudo que foi dito aqui nessa mesa no entanto isso significa concretamente a ação governamental a ação diplomática está havendo uma ação do business muito forte não só em coisas que foram pouco estudadas os ataques a Petrobras os ataques as empreiteiras cujos donos devem ser presos alguns inclusive já estão mas as empreiteiras não devem desaparecer os ataques agora as empresas de proteína também cujos responsáveis também devem ir para o Chilindró mas elas não devem desaparecer e coincidentemente o ataque que está sendo feito é em certa medida em direção justamente àquelas empresas onde nós tínhamos altíssima competitividade muitas dessas empresas e outras estão sendo compradas e a informação que os economistas nos dão hoje é que a grande parte de empresas nacionais estão sendo compradas por empresas estrangeiras muitas inclusive norte-americanas e sendo imediatamente fechadas então vamos ter claro o seguinte o refresco não vai ser tão grande achar que o departamento de estado não vai ficar fazendo pressão nós vamos ter concretamente uma pressão silenciosa mas nem por isso menos eficaz do business norte-americano e em geral do business global é isso muito obrigada Marco Aurélio pelo tempo de que dispomos acho que nós podemos abrir para mais duas intervenções por via oral e parece que temos também uma intervenção que vem pelo twitter então do twitter eles vão projetar ali eu também não conhecia ainda essa técnica eu tenho aparelho de cabeça aqui para ser o Thomas está escrito mas mais uma inscrição dou-lhe uma dou-lhe duas bom então teremos a intervenção do Thomas Thomas e enquanto isso o pessoal da técnica jura que vai projetar a pergunta na internet em qualquer momento ele aparecerá no telão good morning thank you for these tremendously interesting presentations if people are like me grappling to order all this material and make sense of it E então eu quero fazer duas perguntas, uma sobre o Brasil e uma sobre o Estados Unidos. Meu nome é Thomas Pally, eu sou de Washington, D.C. O primeiro question é que as pessoas percebem que há uma tendência mundial de nacionalismo autoritário, Putin em Russia, Erdogan em Turquia, Trump em USA, Temer aqui. Então, nós vemos uma resposta comum em todos esses países, mas há uma causa comum? E eu particularmente, isso é diretamente para os Estados Unidos, porque Maurício Macri em Argentina, o que aconteceu aqui em Brasil, não parecem para mim o mesmo que a Estados Unidos, ou Russia, ou Western Europe. E aí, então, me pergunta para mim, por que isso aconteceu aqui? Nós temos Cristina Fernandes em Argentina, Lula e Dilma Rousseff aqui. O que nós fizemos certo e o que nós fizemos errado? Nós devemos inquire de isso, porque apenas então podemos começar a fazer a solução que nós precisamos. Agora, a pergunta sobre os Estados Unidos. E aí, eu vou falar com os Estados Unidos, eu vou falar muito sobre o Trump, e eu estou muito preocupado sobre essa personificação do problema. Se Trump vai, 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 também? Eu não acho que não. Replicando o Trump com o vice-presidente, Mike Pence, pode quase ser um passo mais rápido. Você vai ter mais intensificado neoliberalismo, mais militarismo, mais nacionalista, mais... o pior features, e ele tem mais credibilidade em o sistema do que ele tem Trump. Então, nós vamos evitar hoje, sim, Trump traz algumas peculiaridades, e ele tem mais pessoas que nós precisamos entender, mas nós também vamos ter cuidado, que ele é um homem operando em um sistema, e, como eu falo sobre essa tarde, há muito de trocação de baita e switch. Ele está mais no sistema do que ele está deixando você saber. E isso, por exemplo, é parte do segredo desse sucesso. Obrigado, Thomas. E agora, tchan, 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 temos a pergunta? Não? Alguém pode copiar num papel e trazer aqui. Parece que já está chegando. Enquanto isso, vou dar duas boas notícias. A primeira... Como? A gente vai desligar o ar condicionado. Ah, essa eu não fui autorizada ainda a dar. A primeira boa notícia é que a FPA está disponibilizando gratuitamente, a sua política é a política de distribuição gratuita de livros, alguns livros aqui, aqui fora, então, quando vocês saírem para o almoço, podem pegá-los, e vários desses livros, um deles, inclusive, sobre as direitas, é coordenado pelo nosso amigo Sebastião, mas todos eles têm temas extremamente pertinentes, relacionados, inclusive, ao que debatemos aqui. E a segunda boa notícia, por falar em almoço, é que a Friedrich Ebert nos convida a todos, a todos e todas, sem exceção, para o almoço no restaurante do hotel aqui no Terrell, no intervalo, então, dos nossos trabalhos. E agora, a pergunta pela internet, do Rogério, fez pelo Twitter. Ah, eu já ia estragar a surpresa, está vendo? Tem certeza? Está bom, gente. Bom, enfim. Qual o nível de dependência do governo golpista, suponho que esteja se referindo ao governo do Temer, do governo golpista em relação aos Estados Unidos? Qual o nível de dependência do governo golpista do Brasil, de Temer, em relação aos Estados Unidos? É a pergunta do Rogério pelo Twitter. Então, agora eu vou devolver a palavra em ordem inversa aos palestrantes, pedindo que eles respondam essas últimas questões, mas que também já façam as suas considerações finais. Por cinco minutinhos. Marco Aurélio, então. Muito bem. Em primeiro lugar, em relação à pergunta do Twitter, dependência, servidão voluntária. Bom, em segundo lugar, eu acho muito oportunas as duas questões que o Thomas Paley levantou aqui. Por que houve o golpe no Brasil? Acho que nos próximos anos, dois, três anos, nós vamos ter algo... Não, falando em sério agora. Acho que a questão, para resumir, quase para oferecer o índice de uma reflexão... Funcionou, gente. Tudo bem que eu já tinha estragado a... Muito bem, eu já respondi, eu respondi com menos palavras, inclusive, que o Twitter. Servidão voluntária. Servidão voluntária. Bom. A questão que... Quer dizer, por que nós tivemos o golpe aqui? Eu gosto sempre de citar uma frase de um político conservador do século XIX, na França, chamado Odilon Barraud. O senhor Odilon Barraud, em 1848, confrontado com grandes dificuldades pelas quais a França passava naquele momento, disse... La legalité nous tue. A legalidade nos mata. Eu acho que esse foi o problema, do ponto de vista dos golpistas, foi o raciocínio que se impôs. Depois de quatro eleições presidenciais, onde foram derrotados, deram-se conta de que não poderiam continuar o seu projeto político no marco da legalidade. A legalidade os estava matando. No entanto, essa resposta, ela pode ser uma resposta unilateral, porque ela não leva em conta as responsabilidades daqueles que fomos golpeados. Eu acho que são grandes, são grandes. Elas têm que ser objeto de um julgamento crítico muito profundo. Acho que as forças políticas e a própria sociedade brasileira estão começando a fazê-lo. No entanto, enfrentamos hoje algumas dificuldades para fazer esse julgamento. Em primeiro lugar, porque é sempre doloroso fazer análise da derrota. É mais fácil celebrar e analisar, aliás, a análise e celebração vêm juntas às vitórias. Por quê? Porque nós temos que compreender as nossas dificuldades. Algumas dificuldades que são, estariam ao nosso alcance de resolver, e os erros que os quatro governos, frente aos quais nós tivemos, esses erros não foram poucos, não obscurecem de maneira nenhuma os grandes acertos que nós tivemos, mas não obscurecem menos ainda os nossos erros. E eu acho que, de qualquer maneira, nós não fomos capazes de destrinchar... Vejam bem, eu estou enunciando aqui o índice dos problemas, porque, insisto, seria tema para muitas discussões. Nós não fomos capazes de tentar resolver alguns problemas que eu não sei se são solucionáveis no curto prazo. E quais sejam, quais são esses problemas? Em 2002, uma coligação de forças políticas chegou ao governo. Não ao poder, chegou ao governo. E chegou com um poder, com uma disposição de mudar efetivamente o país e de enfrentar as questões nevrálgicas do país, dentre as quais estava situada a questão mais nevrálgica de todas, que era o tema da desigualdade. Esse era e é ainda o problema central, e acredito que será durante muito tempo. Desigualdade entendida não só como um problema econômico, que tem efeitos sociais visíveis, mas desigualdade que tem que ser entendida como um problema étnico, de gênero, de vida nas cidades, cultural, educacional, etc. Nós fomos atacando isso. Com êxitos em alguns âmbitos, com menos êxitos em outros âmbitos, mas acho que podemos exibir efetivamente resultados convenientes. No entanto, essa é uma estratégia de reformas. E as reformas suscitam desejo de mais reformas. O reformismo não é algo que, num determinado momento, se detém e que depois nós não podemos ir adiante. Não. O reformismo, como a democracia, é um processo sem fim. É um processo que está sempre suscitando novas dimensões. E que, a meu juízo, em determinados momentos, tem um caráter profundamente desestabilizador da ordem dominante. Então, veja bem. Nos anos 60, os que tínhamos idade para isso, acreditávamos que a revolução resolveria os problemas. Depois, nós nos demos conta, pelo destino de muitas revoluções, que não era essa a questão que estava na hora do dia. Passamos por períodos de enormes dificuldades em quase toda a América Latina. E, pouco a pouco, em torno dos temas da democracia política, num primeiro momento, e depois da democracia econômica e social, nós fomos construindo uma agenda que procurava dar respostas aos novos problemas que iam se colocando. Nós não fizemos um acerto de contas com a revolução. Pelo contrário. A revolução ficou nas nossas camisetas, na foto do Tchê na parede, etc., etc. Mas nós não fizemos um ajuste de contas. Não para negá-lo, mas para pensá-la. E, da mesma forma, nós não fomos capazes também de abordar de forma mais profunda, mais intensa, os temas das reformas que nós estávamos fazendo e de que resistência se constituiriam em relação a elas. Essa é a questão fundamental, ao meu juízo, que está colocada, seja para o Congresso do PT, seja para a eleição do ano que vem, seja para o nosso cotidiano, seja pela luta que alguns estão fazendo na universidade, nos sindicatos, onde quer que seja. Nós temos que ter clareza que qualquer iniciativa que nós venhamos a ter de caráter transformador, aquilo que os italianos chamavam de reformismo forte, qualquer uma delas vai sempre suscitar problemas, dificuldades, etc., etc., e que, portanto, não se trata de um caminho tranquilo. Eu acho que esse é um dos problemas, meu caro, que nós enfrentamos. nós não fomos capazes de medir todas as consequências das iniciativas que nós estávamos tomando. Pensar isso vai nos ajudar a retomar a iniciativa. Eu não acredito que nós estejamos vivendo um período de contra-revolução profunda. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem gente que fala de estado de exceção. Eu digo, ah, bom, vocês vão ver o que é estado de exceção se ele chegar algum dia. Nós temos hoje lives de estado de exceção, iniciativas de estado de exceção. Isso nos ajuda até a pensar melhor a democracia. Bem, então, eu diria que essa é a questão fundamental. Não vou falar sobre o Trump, mas acho que há toda razão de não subjetivar exageradamente a situação norte-americana. é fácil, porque é um personagem. Nós estamos diante de um personagem. Não é uma figura anódina como a gente encontra na presidência de outros países. Outros países. Não. Lá trata-se de um verdadeiro clown. Um palhaço com todas, mas de enorme eficiência. E, vamos ser claro, pelas iniciativas que foram tomadas, pela composição do governo, inclusive pelo vice, que é sempre um problema. Nós temos que estar muito atentos de que o pior ainda não aconteceu. O pior pode estar por vir. Tem gente que já está chamando ele, em vez de pense, está chamando de penser. Está bom. Muito obrigada, Marco Aurélio. Então, passo a palavra agora para Sebastião. Cinco minutinhos, um pouco mais, um pouco menos, que já com suas considerações finais. Bom, eu vou começar por onde o Marco terminou. A observação absolutamente pertinente a respeito da inconveniência e das armadilhas de pensar a política, enfim, o nome próprio e pensar na subjetividade, enfim, no Trump. Sem dúvida, ele tem importância, enfim, não sei de quantos outros atores possíveis, personalidades possíveis no Brasil ou nos Estados Unidos poderiam desempenhar o papel que ele desempenhou. Mas o Trump é expressão de uma crise política, de uma polarização que vem de muito tempo nos Estados Unidos, da desagregação dos partidos e da existência de setores que se identificam como republicanos, mas que estavam, que eram sensíveis à voz de alguém como ele que viesse de fora e que apontasse para um caminho diferente daquele apresentado pelas grandes figuras do partido, governadores, Jeb Bush, Ted Cruz, enfim, figuras, enfim, centrais no partido que foram derrotadas sistematicamente. Não foi o Trump que os derrotou, foi uma situação, um mal-estar que, do outro lado, no plano democrata, trouxe para a cena mundial o nome de um senador que não era sequer membro do partido democrata, era um independente, o Bernie Sanders. Então, se nós queremos entender o Trump, temos que avançar na compreensão do movimento mais amplo da sociedade americana. Eu não vou me estender na questão, a primeira e a mais importante dela, sobre o Brasil, depois de ter ouvido o Marco Aurélio, o Marco Aurélio, enfim, não elementos de impressões, mas, de forma muito sintética, ter apresentado o resultado de uma reflexão que ele, como observador, enfim, muitíssimo qualificado e como protagonista dessa história vem fazendo, enfim, há bastante tempo. Eu queria simplesmente pegar, vou dizer alguma coisa, tenho aqui alguns minutos ainda, uma parte da pergunta do Thomas Paula que chama atenção para um outro aspecto que não tem a ver exatamente ou diretamente com as questões nossas de política interna. O Thomas Paula disse, isto não acontece apenas no Brasil, acontece na Argentina, acontece, enfim, nós temos um movimento que ultrapassa este ou aquele país. E aí eu me recordo, enfim, alguns de vocês estavam, talvez, certamente, há três anos atrás, quando nós lançamos o livro sobre a conferência sobre política externa, que foi entre o primeiro e o segundo turno da eleição brasileira, em 2014, e eu fiz uma, enfim, era um momento de muito entusiasmo, estávamos ali há pouco mais de uma semana da eleição, do segundo turno, e eu fiz uma reflexão. É um pouco, como entender a polarização brutal que nós já estávamos vivendo no período eleitoral, e que pronunciava claramente o que veio depois, que foi a impugnação do resultado pela direita derrotada nas urnas. e o comentário que eu fiz foi, de um lado tem, a legalidade nos mata, ou seja, a experiência das quatro derrotas, mas havia uma outra coisa que eu, enfim, apenas indiquei, mas o mundo em 2014, não era um mundo de 2002, de 2006, é um mundo muito complicado, é onde os equilíbrios geopolíticos estão, econômicos, mas geopolíticos também estão em questão. E o Brasil não é um país qualquer, não é um país pequeno, não é um país insignificante nessa arquitetura. Então, esta é a realidade, e eu digo hoje, para você, Thomas, o que eu disse naquele momento, o Brasil foi palco de uma disputa política também que ultrapassava, e continuou sendo, uma disputa política que ultrapassava as fronteiras nacionais. Eu poderia elaborar um pouco mais esse tema, não tenho muito tempo, mas diria simplesmente o seguinte, na questão do combate à corrupção, que é um tema permanente na vida das sociedades, não é de hoje, vem Roma e tal, a corrupção é uma coisa que nos acompanha como as endemias, nós temos doenças e atacamos, elas aparecem nas crises políticas provocadas ou, digamos assim, enfim, as crises políticas que têm o tema da corrupção como, digamos assim, catalisador, lembre-se, 54, Getúlio, o tema, essas crises, elas não se explicam pela corrupção, é a crise que faz a corrupção aparecer com essa magnitude, com essas características de escândalo com, politicamente direcionados, e no caso nosso, nós estamos vivendo uma situação diferente em que os mecanismos de combate à corrupção e o tema da corrupção não é um tema meramente nacional, globalizou, se globalizou e se presta no plano global a todo tipo de manipulação que se prestava no passado quando era uma questão de política doméstica. Fico por aqui. Muito obrigada, Sebastião. Acho que, para eu não ganhar aquele troféu antipatia, me deram a possibilidade de dar várias boas notícias. Tenho mais uma, não é ainda o ar-condicionado, mas é a informação de que, agora, durante esse debate da manhã, nós tivemos, pela TV FPA, cerca de 14 mil visualizações, que é um público bastante significativo. Bom, então, agora, para a sua intervenção e considerações finais, passo a palavra para o Rafael. Obrigado. Vou comentar rapidamente algumas questões. Vou começar pela questão da relação do Temer com os Estados Unidos. Eu acho que, além de uma questão de subserviência, é uma subserviência incompetente e defasada. É uma tentativa de retomar a agenda neoliberal dos anos 90 no mundo que já mudou. Então, é o momento que os Estados Unidos estão se fechando, que a Europa está se fechando, que a própria China, embora esteja, talvez como irônica e tragicamente, ainda defendendo questões multilaterais, também está passando por um processo de adornamento interno lá. Então, defasada, incompetente, é subserviente, sem dúvida. Eu acho extremamente relevante a questão de não personificarmos em demasiado o Trump. É absolutamente correta, concordo em todos os aspectos. Acho que Trump seria provavelmente o único personagem que poderia ter ganho essa eleição, do ponto de vista dos republicanos, então não é minimizá-lo totalmente. Mas, sem dúvida, ele é o canal que foi utilizado nesse momento para os republicanos chegarem ao poder. O que quer dizer, talvez não tivesse outro disponível o ano passado, mas, sem ele ou com ele, a agenda continua, os personagens, especialmente o Congresso, e aí também o Mike Pence como governador e que é o cara que articula a relação com o Congresso, continua, a agenda continua, então, com ele ou sem ele. Eu estou um pouco menos crente no impeachment do que há duas, três semanas atrás, embora, como sabemos, isso está mudando quase que diariamente ou semanalmente. Então, é possível que ainda o escândalo da influência russa se torne, fique insuportável, que haja esse movimento pro impeachment. mas eu acho que não vai ser a curtíssimo prazo e é importante diferenciar isso sim, que Trump saindo não anula a agenda colocada por ele. O que, acho que volta à questão que para mim é a mais interessante, que é se há causas em comum ou não do ressurgimento da direita, do autoritarismo, da xenofobia mundial. eu acho que há uma causa em comum e também há diferenças. Eu acho que uma causa comum é a globalização do ponto de vista dos seus excluídos. A globalização e os seus descontentes, os seus excluídos. Eu acho que isso, a globalização já tem apresentado cada vez mais o seu aspecto de que, evidentemente, ela não é homogênea, ela acelera tendências e, ao acelerar tendências, ela acelera tendências integrativas e tendências excludentes. Então, há uma sensação de descontentamento geral, que eu acho que existe ao redor do mundo, nas sociedades, e que permitia, portanto, esse contingente de apoio para uma agenda mais conservadora, mais de direita, mais... E aí, em alguns momentos, em alguns lugares, ela vai ter os aspectos específicos. Como é que você vai jogar com a xenofobia na Rússia é diferente de como é que vai se jogar com a xenofobia na Inglaterra, na França, na Turquia. Vai se jogar com o que se tem. Então, há, sim, eu acho que esse aspecto no sentido do que houve errado global e aí também local. Eu acho que houve, de certa maneira, na América Latina, para voltar, porque nos interessa mais especificamente, talvez até mesmo no Brasil, uma certa desmobilização, que ocorreu também nos Estados Unidos, do grassroots movement, daquele trabalho de base que, portanto, há uma... se perdeu um pouco esse laço, esse contato direto com uma participação da população que pode e pode ser mobilizada, quanto nos Estados Unidos como em outros países, no sentido de achar o apoio para a retomada dessa agenda mais neoliberal, mais conservadora. Mas, ao mesmo tempo, portanto, a pergunta, o que é que foi errado, temos que lembrar o que é que deu certo também. Eu acho que uma grande parte do que se percebeu na América Latina nos últimos dois, três anos é o que responde, aquilo que o Marco Aurélio tão bem explicou depois e participou, como sabemos, do que deu certo. Houve também, se houve, de certa maneira, uma certa perda dessa mobilização, um trabalho de base recorrente em vários aspectos do movimento social, houve também um exacerbamento da luta de classe no sentido de que houve um avanço da agenda de esquerda. Então, e, portanto, é uma retomada, é uma guinada à direita no sentido de que mobilizou em resposta a isso também. Então, temos que aprender com isso, a perda, talvez, um pouco, desse trabalho de base, como eu disse, os Estados Unidos hoje em dia, o Partido Democrata, especialmente os movimentos sociais, estão tentando resgatar, aprender com isso, e eu acho que está aí também colocado um pouco o desafio para nós aqui no Brasil e na América Latina em geral. Então, seriam breves comentários em relação a isso. Por fim, já que não falo mais nesse microfone, vocês não precisam mais ficar com o meu sotaque, a minha velocidade, agradecer novamente ao convite, à participação aqui. O Marco Aurélio lembrou, mais do que óbvio, que eu sou gaúcho, sou um gaúcho extraviado lá longe, mas que estou à disposição para continuarmos essa conversa em projetos em comum. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer imensamente, em nome do GRI e de todos os demais organizadores, a presença e as brilhantes exposições do Rafael Ioris, da Denver University, do Sebastião Velasco, do INEU e Unicamp, do Marco Aurélio Garcia, da Unicamp, ex-assessor especial dos presidentes Lully e Dilma. Agradecer a todos que nos acompanharam até agora, aqui nesse plenário e também à distância, mas convidá-los para que continuem nos acompanhando. Teremos duas mesas interessantíssimas à tarde, dando prosseguimento a esse debate. Um painel, o primeiro painel sobre comércio e integração regional e o segundo sobre migrações e trabalho, que são desdobramentos importantes do que acabamos de discutir aqui. como são 12h43, precisamente, na hora do Brasil, acho que nós podemos também antecipar a nossa volta e combinar de iniciarmos o próximo painel às 13h45, também conhecido como 15h para as duas. Pode ser? Então, bom almoço a todos. Só lembrem do Milton Friedman, não tem almoço grátis. 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 Obrigado.